Boa tarde, companheiros e companheiras, quem nos acompanha pela TV FPA, aqui estamos abrindo mais uma edição de transmissão ao vivo pela TV. A intenção dessa atividade de hoje aqui é abrir o calendário de resistência, memória e comemoração na luta pela democracia no Brasil, rememorando os 50 anos do golpe da ditadura militar, então de 1964 a 2014, as nossas perspectivas de construção da democracia no Brasil e contar um pouco da nossa história. E essa atividade, esse momento aqui de hoje, recebendo felizmente dois personagens muito importantes para a história do Partido dos Trabalhadores e para a história do Brasil, companheira Milton Pereira, companheiro Emiliano José, que fizeram parte da primeira ação que construiu esse processo, que foi nos agraciar com artigos para a revista Perseu, que está sendo lançada oficialmente aqui agora, na sua edição especial, que conta um pouco da história, um pouco da nossa ação durante esse processo, seja de organizações anteriores ao Partido dos Trabalhadores e de construção do PT no processo ainda da ditadura militar, então um pouco desse calendário que nós estamos desenvolvendo nesse ano e nesse processo, nos meses de março e abril, nós escolhemos dia 13 de março, não por acaso, por começar, porque tem duas datas que para nós é muito simbólica, a primeira delas, obviamente, está sendo lembrada hoje, inclusive, num ato na Cinelândia, o comício do Jango pelas reformas de base no Brasil, então esse é um ponto de partida e como a partir dele a ditadura foi deflagrada, nós não podíamos fugir dessa data, e também porque 13 de março, alguns anos depois, um comício dos trabalhadores na Vila Euclides, falou pela primeira vez a construção de um partido de trabalhadores, e dali a gente começou a recolher assinaturas e começou a reconstituir um processo no Brasil de formação do Partido dos Trabalhadores, então a gente escolheu essa data um pouco simbólica para começar aqui. Então, antes de tudo, pedi para que vocês participem e interajam conosco dessa entrevista aqui, que nós vamos tentar, eu vou tentar falar o menos possível aqui, que eu quero ver mais o que os nossos companheiros têm a dizer. vocês podem enviar perguntas para o e-mail tv.fpabrama.org.br e atente para o fato que TV é T-E-V-E, pode enviar para a gente, a gente vai ler sua pergunta aqui no ar, vai transmitir, vai fazer um debate aqui bacana, vamos ficar uma hora, uma hora, um pouquinho aqui no ar, tentando atender todas as perguntas. Então, para começar, eu queria que vocês falassem um pouco aqui, vou, pela ordem começar, acho que pela Emiliano, talvez pela ordem alfabética, aí já é a controvérsia, mas podemos. Pronto, ótimo. Mas vamos começar aqui por Emiliano. Eu queria, Emiliano, que você começasse falando um pouco para a gente do teu sentimento mesmo nesse processo, nesse período. Então, começando do 13 de março aqui, como é que você viveu esse momento? Como é que começou a tua militância, você se aproximou aí dessa história? Fala um pouco para nós. Eu, curiosamente, 64 me surpreende como um sujeito, vamos usar uma expressão que nós utilizávamos muito, como um sujeito bastante alienado. 64 eu não era um militante, eu era um cristão conservador que morava no Jacanã, que estudava no colégio estadual, o professor Eurico de Fingeredo, que tinha uma relação muito forte com os padres camilianos, que não eram propriamente padres progressistas, né? Então, os ventos do concílio Vaticano II não tinham chegado com muita força entre os camilianos, que eram pessoas muito boas e tudo, e que, de alguma forma, me abriram portas para determinados sentimentos, portas para o outro, eu diria. Isso aí os camilianos me ajudaram, para começar a pensar no outro. O Hamilton até me disse, sobre o padre Renzo, sobre quem escreveu o livro, que o cristianismo tinha feito bem ao Renzo, porque ele acolheu do cristianismo aquilo que havia de melhor. Então, o cristianismo tem coisas muito positivas, né? Depende do olhar, é claro, e da pessoa, e da personalidade também. Amar ao próximo é uma coisa positiva, uma coisa positiva. Depende de como se interprete isso, e de como isso se metaboliza em cada um. Eu, então, aí, no trabalho cristão, né, clube do livro, essas coisas bem assim, amenas, e compartilhando a vida do colégio e do seminário, quase, eu me senti tentado. A Milton também teve uma vida próxima dos cristãos, muito forte, né? Eu me senti tentado ao sacerdócio. Ele está procurando cumplicidade, eu acho que sim, eu vou achar, eu tenho que achar. E eu me senti tentado ao sacerdócio, acredite, quase que a igreja me rouba de alguns prazeres monumentais que o mundo oferece, quase que ela me rouba. Mas depois, eu tenho essas, ainda para ficar no linguajar bíblico, tem essas estradas de Damasco na vida de cada um, né? Nós começamos a formar um grupo, que os, poxa, que se chamariam de círculos, né? Nós começamos a fazer um grupo no Jacanã. Tem o Pedro Oliveira, hoje do PCdoB, né, Pedrinho e Flávio, alguns estudantes. Pedro era um estrangeiro, no sentido que era de Santana, namorava com uma menina do Jacanã. E nós, caímos nas nossas mãos, ou nós organizamos, aquele livro maravilhoso, A Estrada de Damasco, que foi História da Riqueza do Homem. História da Riqueza do Homem, né? O Léo Rousa era maravilhoso. E foi, para mim, foi uma espécie de descoberta do mundo. O que eu estou fazendo aqui? Com essa igreja, com esse tipo de coisa e tal. E, a partir dali, foi uma revelação. Um livro, não sei, hoje eu não sei se eu revisitar o livro, o que eu vou dizer, mas, naquele momento, foi um livro extraordinário, uma iluminação. E, a partir dali, com muita rapidez, a partir de 67, a velocidade da minha integração à luta revolucionária foi muito grande. A B nos percebeu, a ação popular nos detetou ali, como, também não sei, o principal recrutador nosso foi a Dura, eu nem tenho o nome do Dua Dura aqui agora, ele é médico, não sei se ele está em São Paulo ou no Canadá, mas ele, depois que nos recrutou, ele é que nos dirigiu até, no dia extraordinário da minha vida, foi o 1º de maio de 68, aqui em São Paulo. Porque a AP tem um papel muito, embora tenha uma mitologia e tal, em torno do 1º de maio, a AP tem um papel muito importante no 1º de maio. A célula do Jossanã, já recrutada, nós somos, no 1º de maio, tínhamos tarefas específicas, dadas pela AP, para como é que a gente ia tomar o palanque, etc. Tudo isso, já entrei no 1º de maio, organizado, pronto para a confusão e pronto para a luta revolucionária mesmo. Essa é a nossa expectativa e minha. E o 1º de maio foi um dia, eu não sou muito dado de escolha, o melhor dia da sua vida, mas foi um dia fantástico na minha vida. Não é brincadeira você ainda novo assim, porque eu já tinha 22 anos, não era tão novo. Para os padrões da época, não. Porque um cara com 22 anos, eu com 24 já era um militante antigo. Naquela época era assim. que eram vários de 18, 19, 17, 15, que eram militantes naquela época. Então, eu mais jovem daquele jeito, de mudar aquele palanque, tomar aquele palanque, seguir naquela passeada, ir até a Praça da República, botar o baladão para correr, pedrada, o diabo, aquilo foi uma coisa... Nós éramos uns vândalos de... Então, não é? Nós vândalos organizados e tal, querendo... E era, porra, era... Desculpa a expressão, mas era pro cacete mesmo. Não tinha... E agora, até... Isso é outra discussão, em outro momento eu posso tratar disso. Eu, agora, reestudando e refazendo o Lamarca, eu estou fazendo uma edição muito mais bem cuidada para os 50 anos agora. Eu vou aumentar uns 100 mil caracteres, pelo menos. Vai ter muita novidade na 18ª edição do Lamarca. Eu não sabia de algumas coisas, porque essas coisas são assim mesmo. Eu fiz um livro em 80. Então, ditadura ainda. Então, agora que eu estou descobrindo muita coisa, vai ter muita coisa que vai ficar. Mas, ali podia ter havido um tiroteio brutal entre o Lamarca e a tropa que estava cantonada no quartel-general. E ele tinha decidido que, se houvesse confronto, ele ia se colocar ao lado dos trabalhadores com a tropa dele. E avisou a tropa, porque a tropa perguntou os soldados com os quais ele tinha relação, e se nós, nós vamos bater em trabalhador, capitão? Eles não vão, nós não vamos bater em trabalhadores. Não há hipótese. Vocês têm pai, têm mãe, têm isso. Trabalhadores, nós não vamos. Se houver confronto, eu só vou avisar uma coisa. Obedeçam a minha ordem de comando. Estava absolutamente decidido que ele ia se passar para o lado dos trabalhadores com a tropa dele. Imagina. Tudo isso está lá comprovado, testemunhos e tudo. E em cima, num dos prédios, estava um comando da LNVPR prontinha para atirar se o exército chegasse. Quer dizer, o exército que ia se colocar... O exército, aquela própria sob o comando dele que ia chegar ali para se colocar ao nosso lado, podia ser atingido por aqueles que queriam defender. Estavam lá armados. Estavam lá. Marquito estava lá, lá no alto. Outros... Pedro Lobo estava lá no alto. Tudo bem armados. Metrador, arredo e tal. Prontos para enfrentar armados. A armada que vinha de lá. E podia ter tido esse confronto. Mas nada disso eu sabia. Estou sabendo agora. Às vezes a gente, naqueles momentos, muita coisa que a gente estava fazendo, a gente não dominava o conjunto, não. Teodomiro, Romero dos Santos, sobre quem escreve. A fuga dele está no número 1 da Caros Amigos e está em um dos livros meus. A fuga do Del, ele me disse, eu só compreendi a minha fuga agora, quando você escreveu uma matéria de 10 páginas, uma matéria longa e tal, na número 1 da Caros Amigos, agora que eu entendi a minha fuga. Eu soube, por exemplo, tudo isso é memória desse período. Eu soube, por Haroldo Lima, hoje eu percebo bem, ele era dirigente da P. quando eu estava na AP, ele me disse, você foi deslocado para a Bahia para ir para a guerrilha da Chapada Diamantina. Mas vocês não me avisaram lá? Não, não era para avisar. Você estava lá, fica aí em Salvador e tal, decidimos isso. E quando você estivesse, a gente já estivesse lá implantado e tal, então a gente ia mandar você para lá. Depois você vai me contar as direitos. Tem que pegar isso, porque nós entrávamos nas coisas, não tínhamos o conjunto da obra, não. Então, a partir de 168, veja o que eu estou... E dá muita confiança política, né? É, confiança política completa. Não, isso nós tínhamos. Não sei se dizer hoje de longe é, mas vocês eram loucos, vocês obedeciam. Não, nós éramos deslocados. Porque tem uma... a gente poderia fazer um dicionário só sobre os termos da época. Ontem eu dava uma entrevista, uma entrevista na Rádio Metrópole, lá com o Mário Quernas, dirigindo, e eu dizia, não, porque o fulano caiu. Ele, não, me explica, porque ninguém sabe. Caiu o quê? Tomou um tom? Caiu é que a gente era preso, né? Deslocado. O quê? Deslocou o ombro? O que foi? Não, é que a gente era deslocado pela organização, para ir para lá, para ir para cá, e não discutia. Não, e se ele dissesse, você vai agora para a guerrilha da chapada? Aí eu botaria a mochila na soça e vou para a guerrilha da chapada sem discutir. Não tinha. Sem discutir, não é que eu estou criticando, não. Eu estou dizendo que nós tínhamos uma disposição iludida e confiável na organização a qual pertenciamos. É uma verdade, né? A partir da linha, então, de 68, eu vou misturando tudo, porque é assim mesmo, né? Tem lateralidades e tudo. A partir de 68 eu embarquei sem nenhuma vacilação. Está aqui, eu não recuo mais, no sentido de que agora a revolução é meu destino. Eu, esta musa que nos toma de assalto, a revolução é a mais sedutora e perigosa das amantes. Porque depois que você se apaixona, você não larga mais. E ela se torna possessiva, me cerca o tempo inteiro. Claro que tem os que vão ficando velhos e vão piorando, né? Também o olhar é de cada um, mas eu digo, eu vou ficando velho e vou ficando mais radicalizado. Acho que é um erro, porque normalmente os velhos vão melhorando, vão ficando mais acomodados e tal. Então, a partir dali, eu não. Eu fui embora e tal. Eu era bancário. Eu era bancário. Estudante tardio. Eu estava com os dois anos. Eu tinha terminado o colegial, mas eu não vou contar a história por que isso ocorreu. Só vou fazer a universidade depois que eu saio da cadeia. E aí, uma hora, eu estava ficando cercado, já vou sair do banco, larguei o banco, oito anos de banco, larguei, não pedi demissão, não pedi fundo, não pedi nada. Tirei o tiro, e dali a pouco eu estava clandestino. Já na UBS. Porque a UBS é uma entidade curiosa. Entidade de massas cheia de dirigentes clandestinos. Entidade de massas cheia de estudantes clandestinos. Eu, o Marco Medo, o Eudes, Fernando, Bernardo Jó, que hoje eu vou ter sido verde. Éramos todos, alguns já clandestinos, outros não, mas todos no caminho da clandestinidade. A partir dali, eu já me tornei, tive a primeira prisão em São Paulo em 68, que nós fomos panfletar o 7 de setembro. Fomos, eu e uma menina, fomos panfletar o 7 de setembro ali na Ibirapuera. Panfletar. Claro, queríamos ser presos, fomos presos, naturalmente, levaram para o Dobbs, fichado, primeira prisão. Depois aí, eu já estava devidamente mapeado, tinha jeito. E aí, na UBS, começo a andar para o sul, já como dirigente de UBS, o sul significa o Paraná, onde conheci José Carlos Anete, Santa Catarina, e Santa Catarina, uma segunda prisão. mas o cara não conseguiu me segurar. Aí, o Lomiel jogou, um batista, um tira famoso de lá, e aí eu saí, porrada, e saí correndo e tal, ele deu muitos tiros, errou todos. Eu subi a ladeira lá de Florianópolis, tem uma série assim, fui cair num colégio técnico, e saí de lá de carro, e tal. Aí, eu já estava devidamente, depois da sucessão de quedas em São Paulo, da Pedro, Pedro Oliveira, no qual me referi em Caílio, muita gente, eu entrei em vários cercos e escapei. Quer dizer, eu chegava numa casa, como a de Pedro, já estava toda cercada, e tal, e eu olhava, e os caras não me pegaram, não me reconheceram, nem eu saía, não entrava, aí aqui tem alguma coisa estranha. Aconteceu umas duas, ou três vezes. Também, quando cheguei na minha casa em São Paulo, um dia cinco da manhã, meu pai estava no fundo, ali no Jacenã, no Jardim Cabo Sul, de saia daqui, que a polícia acabou de estar aqui. Isso minutos antes. Consegui escapar de tudo. Mas aí, caí na Bahia. Na Bahia, eu fui em janeiro de setenta, eu fui para a Bahia, e aí, no final de setembro de 1970, aí eu caí. Daí, por diante, eu tenho a história toda, eu não sei como é que você está pretendendo. Vamos chegar lá. Tortura e tudo, aí, eu caí, e tem a história toda do enfrentamento, da tortura, e com que eu conto, aí um pouco, no texto, de memória que fiz, para o livro que nós estamos lançando aqui hoje. Ótimo. Boa introdução. Hamilton, e você? Chegou por onde? Qual foi o caminho? Primeiro, quero fazer uma informação para os nossos companheiros que estão acompanhando essa conversa, porque o Emiliano começou a história dele aqui dizendo que ele era de formação cristã, e que ele queria acabar sendo padre. eu quero começar dizendo o seguinte, eu sou filho de um casal de lavradores do Piauí, e nasci em uma cidadezinha chamada Porto Nacional, no estado de Goiás, hoje está no Tocantins, que eu acho que ele deve deixar bastante claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. porque quando os goianos escutam a moda de viola, eu, na infância, escutava a sanfona do Luiz Gonzaga. A cultura é outra. Então, eu nasci em Porto Nacional, filho de retirantes, um casal que saiu da região de Floriano, nos anos 30, e eu sou o sétimo filho, o último da turma, dessa família que se deslocou para lá, para o Tocantins. Aos 11 anos, como a igreja católica é uma instituição que permitiu que os seus membros, particularmente eclesiásticos, acedessem socialmente, isso é uma tradição muito forte no Brasil. Aos 12 anos eu fui posto no seminário. E fui expulso aos 12. Não esquentou cadeira. Mas eu tinha interesse, eu reincidi. Aí eu saí de um seminário de Porto Nacional, que naquela época era dirigido por um padre fascista, formado na escola de Pio XII, que era um terror, aquilo era um campo de concentração de criança. Então eu escapei da via ao 12, mas eu queria ser padre. Aí eu fui parar num colégio de dominicanos, em Juiz de Fora. E esse colégio de dominicanos era dirigido por aquilo que havia de mais avançado na igreja do Brasil na época. Isso já é anos 60, começo dos anos 60, 62. Quem dirigia, na época, a província dos dominicanos era Frei Matheus Rocha, que, junto com o Darcy Ribeiro, fez um projeto da UNB. Eu era um homem frustrado, de quem eu fiquei muito amigo. Porque ele, no final do ano de 1962, depois de um ano que eu estava lá, ele chegou para mim e disse assim, Muda de ramo. Então eu saí do segundo seminário, um ano depois. Aí eu mudei de ramo. Minha história era outra. E fiquei amigo do Frei Matheus, o resto da vida. Aliás, eu dizia para ele, muitos anos mais tarde, eu me encontrei com ele, e dizia sempre para ele, muitos dias, Mateus, você salvou minha vida. Se não fosse você, eu ia acabar sendo padre mesmo. Então, eu chego à adolescência. O golpe de 64 ocorre quando eu tinha 16 anos. E esse momento, ele é muito marcante para mim, porque o meu irmão mais velho, era o prefeito da cidade, eleito por um partido conservador, PSD, Partido Social Democrático, o partido do Juscelino. E em Goiás, o partido do Peludo Vigo. O golpe de 64, em Goiás, ele significa o retorno de Goiás a 1930. Por quê? Porque retorna a oligarquia Caiado ao poder. A oligarquia Caiado era articulada com a LN, que foi sustentadora do golpe. Então, em Goiás, imagina, o PSD era progressista. Meu irmão era o prefeito ligado ao Mauro Borges e ao João. Então, houve um golpe municipal. A turma da UDN de Porto Nacional, quando aconteceu o 1º de abril, meteu o pé na porta da prefeitura, trocou a chave e disse assim, acabou aqui, não tem mais esse prefeito. Só que ele estava na metade do mandato. E aí, ele recorreu à justiça. E a justiça, suplementemente, disse assim, não, você é o prefeito. E permitiu que ele trocasse a chave da fechadura da prefeitura e voltasse aos plenos poderes. E eu olhava aquilo, quer dizer, cada semana tinha que trocar a fechadura da prefeitura, porque era um golpe contra golpe. Aí, eu sugeri na família o seguinte, por que que não bota já uma cortina nesse negócio, ao invés de uma porta? Porque eles estão mais arrebentados, mas não vai ter mais lugar para pôr fechadura nessa porta. Põe uma cortina aqui, que aí, isso entra sem grandes traumas. Bem, meu irmão terminou o mandato dele e o político hábil elegeu o sucessor em 66. Então, por que que eu estou citando isso? Porque isso significa que, mesmo numa pequena cidade no interior do Brasil, as retecuções do golpe foram sentidas imediatamente. Imediatamente. E aí, qual é o sentimento maior? É o sentimento de medo. O poder aparece como um poder coercitivo, bruto. Nós passamos a viver ali sob a tensão permanente das CGI's que se estabeleceram na época, as comissões gerais que alcançavam capilarmente... Naquela época se dizia muito. No Brasil tinha duas instituições nacionais. A Igreja Católica e o Exército. Esses estavam em qualquer lugar do país, você encontrava algum laço dessas duas instituições. Ambas repressivas. É bom lembrar que, embora o golpe de 64 tenha acontecido sob o... Quando o Papa era o João XXIII, mas a Igreja ainda era de Pio XII. A Igreja do Brasil, predominantemente, era uma Igreja muito reacionária, de formação extremamente conservadora, com as contradições de sempre, que a Igreja sempre carregou consigo. Por que que eu menciono a Igreja? Porque a minha família é de origem católica, popular, digamos assim. Minha mãe frequentava a Igreja, meu pai não tanto. Eu me lembro que ele soltou fogos quando eu cheguei de volta do seminário, do segundo seminário. Eu recuperei meu filho de volta. Ele ia soltar fogos outra vez quando eu saí da cadeia. As seminárias não são gratuitas. Então, eu participo conscientemente, digamos assim, a primeira reunião política na minha vida, eu tinha 16, 17 anos, e a reunião já era clandestina. Já era o partidão em crise, o que mostra o valor do partido, porque abriu-se uma crise profundíssima do Partido Comunista. E isso significa que as pessoas que eram militantes desse partido eram comprometidas com a Revolução e estavam buscando caminhos. isso não ocorreu em outros países em situação de golpe. O Partido Comunista saiu inexplicávelmente sem crise, o que dá para desconfiar. foi uma hecatombe, digamos, para as esquerdas brasileiras. Eu associo assim, pensando no ouvido um pouco o Emiliano, a notícia política de que eu me lembro, a primeira é a Rádio Nacional dizendo assim, Getúlio Vargas morreu em 1954. Eu era criança, eu tinha 6, 7 anos. As informações circulavam com muito mais vagar do que hoje, o que a gente está conversando com vocês aqui, simultaneamente, enfim, em tempo real. Nós vamos ter, digamos, essa aproximação daquilo que é a crise da esquerda. Eu era um estudante secundarista, dirigia uma entidade estudantil chamada Casa do Estudante Norte Goiano, criada numa concepção completamente assistencialista durante os anos 50, para dar apoio aos estudantes pobres do Norte do Estado que iam para a capital. Para, assim, ajudar, uma colocação chamada naquela época, arrumar emprego. É, colocação. Arrumar uma colocação, arrumar isso, aquilo. Quer dizer, uma visão assistencialista. No entanto, a sociedade brasileira, ela se politizou. Tudo era permeado pela política, pelo conflito social que havia se estabelecido ao longo do final dos anos 50 até os meados dos anos 60, com 64 batendo as portas do país dessa forma. Então, quer dizer, o golpe, ele toca na minha família de imediato. Então, isso tem um sentido, vai marcar... Meu pai foi um homem que teve três meses de escola ao longo da vida. A letrada do casal era minha mãe, que teve seis meses de escola, o dobro. Então, ele ditava as cartas, e ela escrevia porque ela tinha a letra mais legível que a dele, para os familiares do Piauí, dizendo nas cartas... Vocês lembram do Central do Brasil? É. Então, a carta dizia basicamente o seguinte, quase todas elas. Nós estamos em Goiás, aqui é uma cidade chamada Porto Nacional, na beira do Rio Tocantins. Aqui tem três assuntos que no Piauí não tem. Aqui tem água, chuva e aqui tem terra livre. Esse é o discurso das cartas. Então, meu pai, que chegou nos anos 30, à frente de uma tropa de jumentos, carregando no jacá o filho mais velho... Trinta anos depois, esse filho era o prefeito da cidade. Então, ele teve uma territória que foi muito marcada, porque ele se converteu numa referência social. Então, muitos Piauíenses vieram, viraram eleitor do filho dele. E ele era tido na região como assim, sabido, estimulador de invasão de terra. Não é invasão de terra, é terra devoluta, é terra do Estado. Ele só dizia assim, ali tem água, ali tem... Porque ele ia nos cartórios para conhecer a cadeia dominial. E ali dizia essa... Esse sujeito tem uma escritura de 400 ao queiro, mas cerca de 800. Então, tem uma parte aqui que pode ser democratizada. Então, essa marca é muito importante. Ele tinha um arraigado sentimento de justiça. E era um homem valente, digamos assim, para defender as ideias que concebeu. Bom, como eu disse, eu sou o sétimo filho da turma. Antes de mim, o irmão mais velho era um político tradicional. Nós temos no meio um frade dominicano, esse não escapou. Se formou padre e viveu aqui nas Perdizes. Aliás, ele faleceu aqui em São Paulo, aqui nas Perdizes, durante muito tempo. Ele trabalhou na Zona Sul, lá na Vila Remo, onde militava Santo Dias da Silva. E os três filhos últimos foram militantes, são militantes de esquerda. Ou seja, a família viveu o que a sociedade brasileira viveu. Digamos, na faixa que nos cabia, digamos assim. Então, eu fui para a clandestinidade em 1969. O meu irmão já havia sido, foi preso naquele ano, e ficou alguns dias preso apenas, o Atos. E, em seguida, foi para a clandestinidade também. E a minha irmã foi presa em 1972, na Dagmar. Essa é uma família cuja trajetória de militância é muito determinada pelo que ocorreu em 1964. Então, para resumir a ópera, eu, presidente de uma entidade que foi dissolvida pelo AI-5 em 68, o Senado, que é a Casa do Estampal de Goiânia, caio na clandestinidade, venho para São Paulo, permaneço aqui como militante da Ação Libertadora Nacional, da LN. de 1970 até 1972, ou seja, a minha clandestinidade durou de 69 até junho de 1972. E, quando eu estou cumprindo atividades da LN, fui preso em Anápolis, Boiás. Depois de escapar do cerco da polícia em Brasília, fui preso em Anápolis. E eu queria, para a gente não perder a... Do meu ponto de vista, é importante fazer esse registro, porque eu faço duas coisas na vida. A luta política e a literatura. Isso sempre andou junto. E eu tive um amigo que, alguns anos mais tarde, ele me dizia assim, por exemplo, deixa de fazer política, porque política qualquer um faz. Vá fazer seu verso, porque seu verso ninguém fará por você. Era o Cláudio Abrão. E eu dizia para ele o seguinte, Cláudio, de onde é que você acha que eu tiro meu verso? O meu verso nasce da minha militância. Esse livro aqui, que a Fundação publicou, ele é a terceira edição do livro que foi escrito durante os cinco anos de prisão. É o que? É um testemunho. Aliás, no Miliano é personagem desse livro aqui. Eu conto a história, a parte da história dele, pelos laços que a gente teve com um personagem muito interessante, que talvez a gente tenha a oportunidade de tratar ainda aqui nessa entrevista. Que é o Padre Renzo Rossi. Ótimo. Ótimo. Começando bem. Eu queria que vocês falassem um pouco também... Difícil fazer essa entrevista aqui. Comecei dizendo antes, para a preparação aqui, que é muito difícil entrevistar duas pessoas que você admira muito e gosta muito. Aí tem meses que a gente está envolvido na história de pesquisar sobre todos vocês, na verdade, de construir um memorial sobre essa história, de construir um calendário. Aí vocês começam a falar... Eu estou aqui, não sei quais as coisas que eu pergunto primeiro, porque eu quero que vocês me ajudem um pouco. Mas assim, queria que vocês contassem um pouco como era esse processo de organização. Você estava me dizendo que começou a militar na AP, pela Casa do Estudante e tal, mas tinha milhares de organizações e centenas de organizações e formas de se organizar. E vocês dois falaram que optaram pela clandestinidade. Optaram não. Foram levadas à clandestinidade. Mas foi um processo de construção também. Outros setores e outras organizações optaram por fazer lutas de outra forma. Então, eu queria que vocês falassem um pouco para mim como era essa conjuntura, esse sentimento muito pessoal de vocês. Mas, de fora, quem mais se organizava? Como era esse monte de letrinha que a gente hoje encontra nos dados, mas que tem um conjunto de fundamentações teóricas importantes. Enfim, queria que vocês falassem um pouco disso até a gente chegar nessas diferenças que levou uma parte à luta armada, outra parte ao que foi chamado de luta democrática, bem entre aspas. O que levou uma parte a fazer a opção de sair do Brasil e outros de se entranharem nos grotões. Como é que vocês veem isso? Como é que foi construído isso por vocês aí? É aí que vocês podem escolher por onde começar aqui. Ou vocês vão falar sobre outra coisa também? É isso. Então, é que a pergunta que você faz é uma pergunta que demanda uma exposição muito, muito longa, porque é discutir o que foi a organização da resistência, a ditadura, o que houve de erros brutais nossos também, eu estou falando até das organizações da esquerda armada, o que eram as organizações da esquerda armada propriamente dita. dentro das organizações da esquerda armada há diferenças e fora o PCdoB, querendo-se de outra estratégia, mas na minha opinião sendo levado à mesma perspectiva foquista que eu chamaria, e eu percebi que tinha uma outra estratégia para a luta contra a ditadura. É um longo, até a natureza mesmo da ideia de revolução de cada uma dessas organizações, grosso modo você tinha os que defendiam as duas etapas, a revolução democrática burguesa e depois a revolução socialista, e várias, mesmo da esquerda armada defendiam essas duas etapas, aquelas que defendiam que só havia uma etapa, a etapa socialista, e eu próprio percebi que era a matriz dessa ideia das duas etapas, ou até a terceira internacional antes. Então, eu não me arriscaria a entrar por esse terreno, porque é muita coisa, né? Não é que eu me recuse a isso, falaria nisso com muita tranquilidade, estou estudando isso até, como já disse, por força da... estudando particularmente a esquerda armada, reestudando por conta da 18ª de uma nova edição ampliada do Lamarca. Então, estou estudando a VPR, estou estudando a VAR Palmares, estou estudando a MM, né? E todas as diferenças entre elas, porque nós pensamos que é tudo igual a luta armada, né? As organizações tinham pensamentos distintos, né? E, como já disse, tinham concepções da revolução distintas, da própria luta armada distintas, tinham gradações, né? Eu chamaria gradações do militarismo, né? Nas organizações da esquerda armada, na minha opinião, eram gradações do militarismo. A VPR dizia, não, aí para o Paulo agora, a VAR Palmares dizia, não, mas precisa fazer trabalho de massa, o 8 dizia, vamos fazer trabalho de massa também, mas a VAR Palmares dizia, a etapa é socialista, a VPR é democrática, as duas etapas, era muita, o 8... Deixou fazer um parênteses no meio de sua conversa, porque acho que é muito interessante, sabe o que é? O Mauro Setúlio dizia o seguinte, a revolução é um drama passional. Eu acho que ele tem muita razão. Por quê? Muita. Porque, se a gente pega esse caminho, certo? Parece que é uma tertúlia universitária, certo? Não, o desenvolvimento do capitalismo, ele aponta na seguinte direção, e por essa razão eu vou optar pela VAR ou pelo partido ou pela VAR. Isso estava completamente fora, né? Completamente fora. Isso, a Polope fez essa discussão sobre o desenvolvimento. O primeiro, a primeira organização a fazer... A fazer esse debate. Esse debate. Quero dizer, nós liamos as coisas. Tem, por exemplo, quem, naquele período, tem um livro do Caio Prado, que é a Revolução Brasileira, que é a Revolução Brasileira, que é a introdução à Revolução Brasileira, que eram dois parâmetros distintos. Todo mundo lia. Para quê? Para produzir uma análise e tal. Quem de nós tinha ideia de conjunto sobre o desenvolvimento do capitalismo no país? Pouquíssimos, pouquíssimos. Então, as opções que nos orientaram, elas vão muito nutridas por um arraigado sentimento de sofrer a tirania e lutar contra ela. Isso é uma boa coisa. Ou seja, um anseio de liberdade poderosíssimo. E isso foi determinante para as escolhas que a juventude brasileira militante fez para o período. Há um outro aspecto, que é muito importante, que eu acho que Emiliano é um estudioso disso. Eu sou um curioso, digamos assim. Nós não podemos perder de vista que só em 1964, entre o mês de abril, o primeiro de abril, dia do golpe, e o mês de dezembro, ocorreram 500 intervenções em sindicatos. Ou seja, o golpe disse a que veio. Ele veio para desorganizar a classe trabalhadora que estava em ascensão. Claramente. Até porque eles falavam das repúblicas sindicalistas. que era um discurso bem ao estilo da direita brasileira, que era essa... A república sindicalista é irmã ou descendente do plano Cohen do épico do Estado Unido. É a mistificação, é a mentira, porque a direita brasileira é cerrada na mistificação da sociedade. A direita é que derruba o jango em 53 por causa do salário mínimo. Por causa do... 90% salário mínimo. 100% salário mínimo. Já. Então, aliás, eu quero... Esse aspecto que eu estou querendo levantar aqui é para a gente não imaginar que a juventude brasileira, que se viu emparedada pela repressão da ditadura, trabalhou, antes de fazer suas opções, de grandes cogitações intelectuais. Não foi isso que ocorreu. Acho que isso é importante. Há um grau de espontaneidade em que esses sentimentos básicos que guiam, eu diria assim, a infinita tarefa de humanizar a humanidade. Isso não precisa de leitura. Isso é uma coisa que trazemos conosco. É fundamental para entender essa mistura do processo. Por isso que eu quero fechar aqui com a reflexão do mal. Tem ele razão. Então, imagina se ele podia entender a Revolução Chinesa de outra maneira. É um grande drama passional, um gigantesco drama passional, a Revolução Chinesa. Então, veja, eu só quero... Eu vou pegar esse mote da pulsão, da paixão e das emoções para dizer. Nos últimos três meses eu vim aqui em São Paulo, face ao meu... Essa minha revisitação do caso da marca, para o encontro da VAR. 80 caras da VAR se reuniram aqui em Osasco, que eu estava nessa reunião. Então, vocês vão me recontar e tal, porque os caras me chamaram. Eu estava nessa reunião. O Falcão estava lá, aliás, que fossem os combatentes. O Falcão estava lá, aliás, porque fez uma visita rápida, porque tinha sido militante e tal da VAR. Mas não era só a VAR. Eu estava lá como estrangeiro. Então, era a VAR. Mas tinha os da VPR, que não eram bem VAR. Porque a VPR era uma coisa absolutamente militarista. Então, não é nenhuma crítica. Eu estou conceituando mesmo. E a VAR era intelectualidade, por exemplo. A Dilma detestava o Lamarca, por exemplo. O Lamarca detestava a Dilma. E a Dilma dizia, esses caras só pensam um fuzil, só querem... E o Lamarca dizia, ela vem aquela teoricista ali. Como ele criticava o Breno, o Carlos Roberto Soares de Freitas. Eu tenho um belo livro aí sobre ele. Seu amigo esteve aqui, que é um extraordinário militante também. Que a Dilma homenageia publicamente, no dia da posse, o Beto, né? Que era um bom extraordinário. Era um desaparecido da casa do Petrópolis. Mas eu vi lá, amigo, tudo isso que você está dizendo, em construção da propriedade. Eu vi a continuidade, neste encontro, de paixões daquele período. As ações que nós fizemos, e como eram, e como não eram. Não, mas vocês não eram bem assim, mas vocês. Como se tudo estivesse ainda como tal naquele período. Então, as paixões... Eu converso com alguns, eu não vou citar os personagens, porque é delicado, mas aquele ali é um fanfarrão. Até hoje. Até hoje. Até hoje. As divergências continuam até hoje, rapaz. Porque... Vocês vão reorganizar? Vão por acaso? Eu brincando. Claro que não vão, mas tem um sentimento de pertencimento, sob certo aspecto, até hoje. Dada essa paixão e tal. E muita gente não conseguiu, muitos não conseguiram, estar na luta política, tal e qual ela está colocada hoje para nós. Muitos ainda... E não é culpa. Isso não estou, de modo nenhum, desqualificando esses companheiros, que são extraordinários o papel deles na história. Mas alguns não conseguem chegar a hoje. Porque é muito duro chegar a hoje e dizer, nós temos aquilo que o Pedro Mujica disse. Nós temos que fazer política só no capitalismo e cercado de gente que a gente não gosta. Ele disse uma bela entrevista que ele deu. E nós aqui? O PT sabe disso, né? E dentro do PT tem todos os outros aspectos que nós não vamos discutir aqui. Mas é verdade isso que a Milton estava dizendo. Por isso, eu diria, para responder a pergunta da Luciana, eu ficaria na AP. Porque é a organização a qual eu pertenci. Foi uma organização que nasceu na Igreja Católica, veio do ventre da Igreja. Ela não veio do ventre do PCB. A Milton lembrou a importância. O PCB é um assunto, óbvio, já tem uma bibliografia vastíssima. Um assunto fundamental para compreender a esquerda brasileira. Para o bem, para o mal, para os erros, para os acertos, para tudo. Porque, às vezes, a gente, depois de... Eu, às vezes, dizia no PT, olha, o PT não é marco zero da esquerda, não. Porque o PT, às vezes, tem uma... Nós começamos a esquerda no Brasil. O PT é desdobramento da história da esquerda no Brasil. fazer um paradis. É a história de Cajamar. Cajamar. Nossa. Quando a gente criou o Cajamar, a gente fazia cursos lá. E essa concepção era muito presente. E a gente precisava dizer aos companheiros, que falavam assim, olha, tem gente atrás. O Brasil não foi descoberto em Vila Euclídeos. Pronto, é pra vocês. Vila Euclídeos. Vila Euclídeos. Nós não estamos iniciando a história. Vila Euclídeos. Aí, eu lembro, né, isso é uma coisa muito, que eu acho que é uma grande virtude do PT, nós podemos tratar disso... Tranquilamente. ...mais adiante. Mas é, o 10 de fevereiro de 1980, ele marca o reencontro depois da derrota militar e política da luta armada. Nós, no 10 de fevereiro, o PT, ele se constitui não como um pacto ideológico, o PT é um pacto político que reúne o que de mais significativo a esquerda brasileira produziu. E é um reencontro entre o pensamento de esquerda e a classe operária. Aquilo que vinha de antes, você vê só, se você olhar os registros fotográficos do colégio Sion no 10 de fevereiro, vocês vão ver Apolano de Carvalho, filho, melhor acabado da Terceira Internacional com militantes, talvez a figura ímpa, né, dessa vertente do pensamento na esquerda. E do lado dele, quem? Mário Pedraza, que podia corresponder a seus contratos. Então, o PT foi capaz de ser um ponto de encontro entre essas diferentes experiências... Isso, que aí vai mediar que eu vou tocar isso mais adiante na hora que a gente tiver o contato para falar. Mas eu acho que isso é muito importante para nós, né, para a gente poder entender por que o golpe nos dividiu por 20 anos, certo? E a gente só foi conseguir, com a esquerda, se unificar. A direita dizia assim, a esquerda só se unifica dentro da cadeia. E às vezes não também, nem na cadeia, às vezes não achava na cadeia. Vou falar. No presídio do Barro Branco nós tínhamos 42 presos e 17 organizações. A gente conseguiu na galeria fazer uma boa unidade. Então, entrando nesse assunto, vamos falar disso. Chegamos em uma das coisas que eu queria que vocês falassem um pouco. Primeiro assim, antes de falar, na verdade, agradecer os mais de 500 espectadores que estão acompanhando a gente nesse debate aqui. Acho que certamente estamos em um dos maiores, mais vistos aqui das nossas agendas. Então, agradecer, em especial, uma parceira nossa dessa agenda toda que nós estamos organizando, que é a presidenta da Fundação Pedro Camorra, Fátima Frois, que já me escreveu aqui, dizendo que está ótimo. E está a parceira de uma das nossas atividades desse calendário aqui, que é o Fórum do Pensamento Crítico, que daqui a pouco a gente fala dele. E dizer para vocês continuarem enviando as perguntas que nós já estamos fazendo a seleção aqui. É teve arroba fpabramo.org.br. Daqui a pouco nós vamos abrir para essas... A Fernanda, que vai me ajudar aqui, vai trazer daqui a pouco as perguntas já para a gente fazer pontualmente. Mas eu queria que vocês entrassem exatamente nessa seara do que vocês começaram a falar agora. Vocês falassem um pouco de como era essa vida. Os dois estiveram presos, os dois foram vítimas da tortura, enfim. E conviveram com esse aspecto que era essa variedade de organizações políticas dentro da cela. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Como era isso? Eu acho que o texto de Emiliano pontua muito isso. A gente brinca que a história do... Por favor, não faça isso sem vontade. No artigo se divertiu. Eu já tinha me divertido muito, lido no Galeria, mas acho que essa é uma coisa... E, Hamilton, acho que você aborda uma coisa no seu artigo que era importante a gente falar aqui, que é um pouco dessa história da concepção do tempo. Acho que a prisão ajudou um pouco a lhe formar sobre essa concepção do tempo, do que era dentro, do que era fora. Eu queria que vocês falassem um pouco como era esse momento. Prisão, tortura, organizações... Fala um pouco da dor, objetivamente. Emiliano, antes de entrar na cadeia, porque... Acho que é importante a gente não perder de vista uma coisa que me parece desempenhar um papel muito importante nas opções da juventude da época e tal, que é... Vejam só. A Revolução Cubana... Isso, você referência. Ela tem um papel decisivo. A gente sonhava com a serra. Depois, se tiver oportunidade, eu até conto. Você tem uma figura que é nacionalista, militar, coronel do Exército Brasileiro, chamado Jefferson Cardim de Alencar Osório. Esse militar, ele se levantou contra o Castelo, Castelo Branco, uma visita, ou Castelo Branco, no começo do governo lá no Rio Grande do Sul. E ele queria prender o ditador. Ele entrou uma vez com uma marcha batida dentro do Brasil, para fazer aquele... E aí fez o... Jefferson. Foi cercado, preso. É o que é a vida. Mas ele foi tomando algumas cidades ali, viu? Eu fui... Prestar o serviço militar. Em Curitiba. E olha como é que é a vida. Eu pus guarda na frente, com o fuzil na mão. Na cela, onde estava preso o coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório. No quartel do Boqueirão. Ele com 18 anos. E ele já preso. O que é que eu quero chamar a atenção disso aqui. A evolução cubana teve um papel muito importante nas opções. Do ponto de vista pessoal. Até com a tragédia. Isso. E a morte do Che. Quando o Che morre em 1777, aquilo é uma coisa terrível que não ocorre com a esquerda. Do ponto de vista simbólico. Então, é importante que a gente não perca isso de vista. Porque a experiência da Revolução Cubana, ela dita de maneira bastante significativa, certos rumos para as opções da esquerda brasileira no período. Isso tem consequências naquilo que eu chamei de... Nós vivemos um período de pulverização. Ou seja, o PCB, ele se parte ao longo de 64 para adiante, em vários pedaços, em várias concepções, sendo que algumas delas, inclusive, vão se unificar com o PCB que havia sido iniciado o processo de reconstrução, como eles definem, em 62, portanto, antes do golpe, né? Alguns desses grupos que derivam dos rachas do partido do PCB vão para o PCB, em 66 e tal. Então, essa pulverização, eu acho que, em certa medida, nós podemos dizer o seguinte, os militares conseguiram romper o laço entre a proposta, o pensamento da esquerda brasileira e o seu substrato material, ou seja, o interesse da classe operária. Rompeu-se o diálogo entre teoria e a luta de massas que havia precedido o golpe. Inclusive, nessa... porque as coisas vão surgindo, eu creio que a formação que devia, se já não fez, fazer uma longa entrevista com o nosso Almino Afonso. Não sei se já foi feito. Mas ele me contava agora, recentemente, eu conversando com ele, fui no apartamento dele, bateu muito papo, não era nenhuma pesquisa especial, eu estou fazendo a biografia do Valdir, mas ele não tinha muita coisa, nós conversamos muito. E ele me conta o caso do Jefferson. O Jefferson procurou ele no Uruguai e disse, Almino, eu vim chamar para você ser o chefe da evolução. Eu vou entrar no Brasil, vou prender um castelo. Ele tinha essa noção mesmo. E ele... O Almino disse, não, eu... O máximo que eu... A minha luta é da palavra. Eu sempre fui isso, da palavra, das minhas ideias e tal. Mas eu não sei o que é o maior, mas eu não vou... Não, mas é o chefe civil. Não, não dá, Jefferson. E o filho ali perto. Isso eu não vou contar a história para mim, porque é um cara. O filho dele é de perto de 13, 14 anos. Aí, o Jefferson disse, então eu vou entrar. Eu vou ser o chefe, eu mesmo. Pegou soldados, entrou, foi tomando cidata, caiu, como se sabe. Porque é um cara que precisa escrever mais sobre esse cara. E aí, o filho, depois acabou tudo aqui, o filho... Ah, meu pai, por que você não assumiu a luta revolucionária, meu pai? Ele disse que passou dias para tentar mostrar que não era um covarde para o filho. Eu preocupadíssimo e tal. Mas vou voltar aqui a nossa direção aqui, que é a Luciana, né? Há muitos caminhos. Eu, por força desses 50 anos de lembrança, eu tenho sido convidado a refletir. E este texto foi um momento também de reflexão sobre o que você chamou da dor e da convivência na cadeia. As duas coisas, né? A tortura é uma experiência que cada um vive de maneira singular, né? Não há uma regra, você não ajuiza isso de uma maneira teórica, de maneira consistente. É óbvio que há teorias e tudo. O Hélio Peregrino chegou a discutir um pouco a tortura e a... Como ela... Ele chegou a ser preso rapidamente e tal, mas ele discute, né? Que no momento da tortura você... Você vive um conflito entre o seu corpo que pede a você... Pare com essa zorra, pare e dê um jeito de resolver o problema da dor. É o seu corpo que pede. E vamos chamar as suas convicções, a sua alma, o seu espírito, o seu alter ego, o que você queira. Né? Que ele diz, mas você tem ideias, você tem sonhos, você tem projeto a defender e você não pode trair seus companheiros. Ali entra elementos de moral mesmo. E não é no sentido ruim da palavra. Né? Eu tinha uma convicção muito grande, o que não quer dizer... Eu nunca disse e eu não falarei. Né? Essa questão é uma questão maltratada. Foi durante muito tempo muito maltratada na esquerda, né? Dos que falaram, dos que não falaram, de quem traiu e de quem não traiu. Pra mim só traiu o que traiu. O que pulou o muro e se colocou do lado do inimigo mesmo, né? Passou a entregar. Né? Tem vários. Além dos... Teve os casos extremos, que é o Anselmo, aí já é outra coisa. A desconfiança com que o Anselmo é desde 60 e pouco, antes de 64, já era da CIA e tal. Mas isso não está ainda comprovado. Só está comprovado que ele passou para o outro lado, para valer, e que contribui para a morte de muita gente. Inclusive para a chacina, lá de Pernambuco e tudo o que nós sabemos. Mas tem aqueles que foram para a televisão. Tem vários, tem personagens aí vivos, né? Que foram para a televisão. Alguns não resistiram, se suicidaram. Dez, um, pelo menos, que foram para a televisão. Mas Safumi não suportou, né? E se matou. Os que foram para a televisão para renegar. Esse, pra mim, passou para o outro lado. Não tem jeito. Agora, o cara montar uma história e ter que negociar, negociar estratégias para até não morrer, é da tradição das existências, todas no mundo. Nós tínhamos uma visão, na P, tínhamos uma visão suicida. Porque nós não dizíamos assim, olha, 24 horas você pode começar a dizer alguma coisa. Eu não vou falar. Era a orientação. Eu tinha a orientação de não falar. Pronto, morrer. Então, se quiser correr, morrer. Era esse o raciocínio. E, na resistência francesa, nas resistências, era dizer, você aguenta um tempo, né? 24 horas, 48 horas, o que seja, ele foi você. Você estava, então, aparelho? Então, você diz o aparelho que já terá. Ele já terá sido desativado. Quanta gente caiu, né? Depois, o próprio Lamarca, que eu estou voltando a estudar e tal. O Zé Carlos, que em um determinado momento, todo mundo começou a dizer que tinha entregue, ele passou oito dias segurando. Ué, é brincadeira? Aí, oito dias, eles, bom, já saíram da área. O João Lopes Agado foi lá, disse que tem que sair da área. Lamarca e o pessoal disseram, não, não vamos sair. Aí, morreu, e toda a história, como se sabe aqui. Então, eu tenho, diante dessa questão, politicamente, uma posição clara. A crítica toda nossa tem que ser dirigida contra a ditadura. Contra a ditadura. Tomar muito cuidado com a demonização dos companheiros nossos, mesmo os que tenham fraquejado, se a palavra forber. Os que tenham falado alguma coisa, eu sei de sofrimentos, até hoje, a ditadura deixa marcas terríveis em pessoas que abriram um, abriram outro e tal. Abriram também é uma palavra difícil. Entregou, né? Era um outro termo nesse dicionário que eu falei aqui. Eu tive a circunstância de ter caído sozinho. Porque tem tudo isso. Você cair sozinho é uma coisa. Você cair com vários companheiros é outra. Porque você cair sozinho, eu tive a plena consciência. Eu tinha dois, havia dois companheiros presos na Polícia Federal, quando eu cheguei lá, já todo ensanguentado e tal, já sem camisa, sem nada. Me pegaram na praia da Ribeiro e ali já me massacraram. A minha camisa tinha ficado na mão do tira que tentou me prender, mas aí eu não ia me prender assim de graça. Ficou a camisa, eu corri, me pegaram e levaram, já me bateram muito. Eu já cheguei arrebentado na Polícia Federal, lá do Mercado Modelo, ali. Era lá antigamente. E havia dois companheiros lá. Já presidato o Benjamim Ferreira de Souza, que está no livro do Renzo, do Padre Renzo. E o Yamara de Elanoguercio, do PCdoB hoje, juíza do trabalho, se já não se aposentou, em Porto Alegre. Hoje, ela é no PCdoB. E eu, claro, nós não nos reconhecemos. Não, ninguém conhece ninguém e eles aceitaram. A mim não era a hora da tortura ainda, mas aí o coronel me disse, você vai, você vai. Eu perguntei porque eu estava preso. Ele me disse, você vai saber, num pau, daqui a pouco, no barbalho, seu filho da puta. E o coronel Luiz Arthur de Carvalho. E dali, no final da tarde, eu já estava no barbalho, e dali a pouco estava sendo vendado, e aí o pau começou a cantar. E eu tinha, nesse, quando isso, me vendaram os homens, eu digo, agora sou eu e eles. O meu raciocínio virava uma coisa, e virava não, era a guerra. Eu digo, eu estou num campo de batalha, não tem mais ninguém aqui. Sou eu e eles, agora vamos ver como é que eu venho. Claro que não é assim, como diria o Hamilton, não é nada pensadinho, nós estamos refletindo ali. Não, é no turbilhão de uma coisa que você não experimentou. Você nunca experimentou aquilo. Então, trata-se de um território desconhecido, porque você não está trocando porrada com alguém e apanhar o barbinho. Você é um sujeito submetido. Tiram sua roupa, e você, a partir dali, é a carne sofrida. É a carne sofrida. E os caras lhe batem sem nenhum cuidado. Eu levei pancada de tudo quanto é lado, pancada de barra de ferro, porrada e porrada. E eu, nesse pedaço de tortura, eu dizia, esses caras não me tiram nada desse jeito. Mas eu dizia, eu, de mim, para mim, dizia com muita fileza isso. Se for só na porrada, eles vão me matar. O meu raciocínio era esse que estão falando aqui. Eles vão me matar e eu não vou falar. Na porrada, não dá. Na porrada, esses caras não me tiram nada. Depois, eles me botaram no afogamento. Aí, eles pegaram e enfiaram o poço, tirar, enfiaram o poço. Existiu, eu tive lá com o Teodomiro, o Romeiro dos Santos. E nós vamos estar lá fazendo um arco no primeiro de abril, no barbário. Afogamento. Então, eu aí, eu pensava, tudo isso é um turbilhão, não é nada arrumadinho, não. Arrumado, mas estou arrumando hoje, falando aqui. Mas, eu digo, eles não vão me matar ainda, não. Era o meu raciocínio. Tirava, botava, me enguliava para a Bú, voltava, voltava. Me tirava do tanto, porrada, pancada para a Bú. Eu disse, não. Ainda, aqui, era como se fosse uma corrida de obstáculos mesmo, não é? Eu acho que eu falei isso no texto. Porque a primeira vez que eu tive que escrever isso, para tarde, eu sofri muito. Depois, já, você já vai... É curioso, é diferente de falar. Escrever, eu não sei se a Milton, que é o homem das letras mais do que eu, eu já escrevi dez livros, mas não tenho o talento dele, a fineza, a poesia, tal, que ele tem, porque é verdade. Mas, escrever, botar no papel, é diferente de falar. Quando eu vi isso no papel, no jornalatário publicado, eu passei em dias, muito mal, muito mal. E eu não sei explicar por quê. Por que é que falando não é assim? Depois, quando você vê, você passa a ser um protagonista, né? Você passa a ser... Você, olha, mas sou eu, este cara aqui, que enfrentou tudo isso, que passou por tudo isso? Não é um personagem de romance? Sou eu mesmo. E aquilo dá um... Isso é uma psicanálise para resolver, eu não sei como é que é. Aí, passa essa fase, toda hora, né, que vão ser levadas, e vem o pau de arado. Aí, o pau de arado já é outra etapa. E é dura para boa. Claro, eu tenho uma experiência até muito mais dura que a minha. Comparar essas coisas também é complicado, por quê? Um dia de um, pode ser pior do que vinte do outro. O amigo, acho que foi vinte, trinta dias, não sei o que, por tudo, ele vai falar. Eu conheço uma pessoa que não caiu nunca, ficou... Ela teve amnistia aqui, eu vim com a amnistia dela, Maria José Manheiros, o nome frio dela, que ela ficou quarenta e dois anos lá da Bahia, morando em Paris, ela ficou quarenta e dois anos clandestina. Ela foi acabar com a clandestinidade agora, em outubro, aqui no Estado brasileiro, então, eu pedi perdão a ela aqui. E ela fez mestrado, autorado, tudo como clandestina. E eu tive que fazer uma luta política, moral, ética com ela, para dizer, acabe com isso, peça amnistia, porque você vai sofrer o resto da vida. Porque ela tinha dores terríveis. Ela era torturada nesses quarenta e dois anos, porque a gente pensa que é brincadeira isso. Mas não é. Ela tinha dores terríveis, dores, remédios poderosos, porque ela tinha uma... Ela sempre escapou. Ela nunca foi presa. Mas eu acho que é melhor. No meu caso, hoje, a mil... Fomos presos, enfrentamos, encaramos o monstro, como eu digo aqui na abertura, porque quem ficou na luta e conseguiu escapar, 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 foi clandestina o tempo inteiro, foi para Paris, tem medo de tirar documentos, sempre. Ela teve. Já tudo legal, né? Depois, agora, quando ela andou em São Paulo aqui, quando ela andou em São Paulo em 24 de outubro, aqui agora, em 2013, ela disse, pela primeira vez eu andei sem medo em São Paulo. Ela andou muito aqui em São Paulo, como clandestina da AP. E depois do PCdoB. E teve que ficar duplamente clandestina. Da ditadura e do PCdoB. Porque o PCdoB exigia que ela fosse para o Chile a pena do golpe. Não, eu estou nem ajuizando isso. Mas ela teve que... Ela assumiu que a companheira estava dizendo, você não vai. Não, ele foi cumprir os pontos que o PCdoB deu para ela cumprir, como se fosse para o Chile. E depois ele chegava em casa e dizia, não foi ninguém não. Mas ela estava enganando ela. Ele não foi a ponto nenhum e disse, vamos embora. E aí ficou clandestina. Então, está tudo lindo, tudo bem. Tudo bem que eu não queria ela aqui, porque ela era explosiva. Sabia de coisas e tal. O fato é que aí, da pancadaria, eu vou para o pó de arana. O pó de arana é outra coisa, não é? Já é outra fase. Porque na porrada eu já sabia que eu segurava. Eles podiam me matar, né? Mas eu segurava. Porque é um outro... Claro, tem gente que toma um tapa e fala também, né? E teve companheiros que não entraram no primeiro tapa, né? Mas é a história de cada um também. Eu nem contei a história. O amigo chegou a relatar um pouco a vida dele. A minha foi de um filho de sitiante pobre, que tomava conta de roça, que fez o primário andando descalço, sem uma sandália de dedo. Então, mas isso não é lamento, não é? Eu estou dizendo que não foi a minha vida. Então, eu não era um sujeito muito delicado. Quer dizer, eu tinha enfrentado porradas muito fortes na vida, né? Não é que ele me tinha batido, não apareceu. Era uma vida muito dura a minha. Então, talvez isso também me predispunha ao confronto nesse sentido. Foi para o pó de arana. Eu disse, mas ainda aguento. Era toda uma... Eu não estou dizendo... Eu disse a vocês que eu não disse que eu não vou falar. Eu tinha convicção que ele não devia falar. Mas até onde ia? Até onde a carne aguenta? É aquilo que a gente está dizendo. É muita dor. Não é pouca dor que você sente. É muito corpo. E o corpo reclama de você. Porra, por que você muito sente? É mais ou menos isso. Era para que ele discute. E aí veio o pó de arana. O pó de arana, eu vou... Eu ali, aquele frango, que você já conhece a imagem e tal, mas... Não adianta. Qualquer um pode fazer um teste aqui de pó de arana, vai ver, mas isso não é nada. Quando você confrontar com uma situação dessa. E os confrontos com os diálogos. O cara diz... Desça, desça. Você vai descer se falar alguma coisa. Tem algum nome. Porque eu não tenho nem um nome. Eu não tenho um endereço. Eu não tenho o meu nome. Meu nome era Pedro Luiz Vian e ficou só esse nome. Eu nunca arrependei o meu nome. Salvo quando depois acabou a tortura. O Senemar descobriu que pichou o salvador inteiro, liberta em Emiliano. Aí descobriram que eu era eu. Ah, é Emiliano. Então está preso. O Senemar lá ganhando. A gente já sabe. Agora, o que você vai falar? Ele diz, zero. É o que eu já falei. E aí eles não torturaram mais. Eu já tinha um desistido de mim. O capitão Netero, Charles Filipe, me torturou. Ele me exibia como uma espécie de troféu. Quando chegava para uma visita lá, ele levava para a minha sala para dizer... Aquele ali não falou nada. Olha lá, aquele lá é bravo. Ele me exibia. Me exibia. Era uma coisa louca. Ele me chamou um dia para discutir no gabinete dele o Marquês de Sádio. Você conhece o Marquês de Sádio? Não conhece? Ele me chamou para conversar sobre o Marquês de Sádio. Era um sádico e conhecia Sádio. E aí, até aí, um palha de arara, depois veio o choque. Aí o choque... Claro, aqui tem o cadeiro do dragão. Eu não tiro o cadeiro do dragão. Mas o choque é uma coisa que mexe com a sua alma, né? Alma, eu não sei se a palavra é essa. Mas ele transpassa. Você torce... Eu torci o tempo todo para morrer. Morrer significa apagar. Por que que eu não desmaio? Um não morre até. Porque você... Aquilo é terrível, né? E o choque era um fio amarrado no pênis. Outro na orelha e outro circulando pelo corpo. Com aquela maquininha. Era uma coisa meio tosca lá. Eu nem sei daqui exatamente como era na UBAN. Eu passei pela UBAN só como passagem mesmo para vir responder os processos daqui. Mas eu pensei que ia também ser torturado aqui na UBAN. Mas não foi porque já era outra fase. Eu vim aqui responder processos daqui em São Paulo. Aí veio o choque. O choque, eu disse, bom, aqui... É claro que é. Volto a dizer. É teorização hoje. Mas você tem que reunir todas as suas forças. Todas as suas convicções para... Porque eu tinha o absurdo de eu não dizer nada. Eu podia dar um interesse. Às vezes passa pela cabeça. Mas se eu der o endereço de fulano, afinal, então... Mas aí eu voltava a fita e dizia, mas se eu der esse, caia esse, caia... Como de fato? Se você der um endereço, você começa a sucessão de quedas, né? E aí eu... Eu segurei. Segurei no primeiro dia. Então, o Dalmiro... Esse dia a gente foi lá. Ele deu um depoimento. Ele me disse que... Ele disse aqui... O entrevistou lá que eu estava... Que ele me acreditou morto. Eu fui levado de maca. Ele disse que eu estava desmaiado. A minha... A minha memória diz que eu estava semi-consciente, né? A memória dele disse... Não, você não tinha... Para mim, você estava morto, né? Me levaram a primeira vez. No dia seguinte, repetiu-se aí direto o pau de arara e choque. A sua perna fica paralepípeda, porque são horas no pau de arara. E depois, eu... Veio o segundo dia de me deixar na cena, mas aí veio a febre. Eu não sei as razões pelas quais... O que tinha arrebentado, o que é que não tinha. Eu depois voltei na cadeia. Eu era acordado toda noite, durante um ano quase, com uma espécie de raio que me cortava assim o corpo, né? Como se eu descesse um estilete, me cortava o corpo inteiro e eu acordava. Aí, assim, não tinha dor nenhuma. Mas era uma coisa de um... Como se um raio caísse em você. Isso pode ser meramente psicológico, pode ser da eletricidade, pode ser... Eu não sei do que, mas o fato é que eu passei um ano com essa... Com esse reflexo, ou esse... Não sei. O fato é que, no segundo dia, eles me jogam, tem a febre, me medicam, ficam preocupados e tal. E eles acham que desistiram, infiltraram, botaram um policial. Mas um cara novo, todo bagulho, ele entrou jogando em uma simples cela. E ele, já que ele, gritando com os caras, então, a dele, ninguém chega aqui gritando assim. Ele tá doido. E por aí, me pedindo, olha, eu queria esse endereço, porque eu não vou ficar muito topado, não. Você me dá os endereços daqui de São Naturo e... Não, eu não tenho endereço aqui, eu já disse aos caras. Eu não... Como não tem? Você conhece alguém? Não. Eu ficava aí na casa de estudante, mas não sei nem quem é. Eu não sei ninguém. Se eu quiser, eu tô da minha família em São Paulo e dei, porque a minha família quer ser visitada devidamente. Se eu quiser ir lá... Claro, depois nós subimos. Subimos, foi encontrada com o cara da Polícia Federal. Mas, a partir daí, eles me deixaram. Eu disse, não tem jeito. E eu tinha... A partir dali também, eu tinha situação sob domínio. O que que eu quero dizer? Sob domínio é... Eu não temia mais a repressão da Maria. Ou eles me matavam, ou eles tinham que aguentar a minha negativa. Eu não tinha mais gente. Eu já tava... Aí já é coisa da psicologia mesmo, do ânimos, do tipo de reação diante do que você tinha enfrentado. Bom, agora eu já conheço um pouco. Se vier de novo, eu seguro até o fim. Era o meu ressurreição. O meu sentimento. E isso que deixava o Emetério, os dois capitães que me torturaram diretamente. O capitão Emetério, o Chaves Figo e o capitão Gil do Ribeiro. O capitão Gil do Ribeiro foi até 10, em 72, e me pediu perdão. Foi me pedir perdão. Dizer que eu tinha sido responsável pela conversão dele no Piste Amigo. E depois, eu disse que não perdoava, que ele fosse viver a vida dele, que ele mostrasse que ele havia mudado. E ele depois, quando eu saí, ele conversava muito com o Rui Patterson, que é advogado e ex-companheiro de prisão também. Ele tá aqui no livro do Rui. E ele pedia o Rui pra conversar comigo. Eu disse, Rui, eu não converso com o torturador. Eu não tenho síndrome de Estocolmo, não. Não vou conversar com ele. Mas ele disse que tem coisa importante pra ele dizer. Então, arruma um jornalista. Algum jornalista vai ouvir. Mas eu não converso. Ele morreu. Deve ter três anos, coisa assim. Receba um e-mail do filho dele, que eu não conheci, nunca vi na vida. Emeliano, eu sou fulano de tal, filho de fulano de Gil do Ribeiro, que lhe fez tanto mal. Estou lhe pedindo perdão. Puts. Filho de pernão. Estou dizendo que é emocionante comprar essa tarefa aqui hoje. Tá difícil ficar assim, sem tremer. Mas, na verdade, estou tendo aqui... Obrigada, Emeliano. Primeiro, agradecer a visita e a presença do pessoal da Secretaria de Comunicação, do Diretório Estadual do PT, que veio aqui agora acompanhar com a gente o debate. Já, acho que eu estou entendendo aqui algumas respostas das perguntas que estão sendo feitas aqui. Elas estão sendo dadas, sem a pergunta ser feita. A Clara Gomes, de São Paulo, que perguntava seria possível falar um pouco da violência que o Estado promoveu contra vocês? Pronto, está mais do que respondido aqui. Hamilton, queria que você falasse um pouco da sua experiência também nessa condição. Só para, antes de passar aqui para o Hamilton, nós vamos resgatar ali, Emeliano. Seu livro que... Acho que o Emeliano foi um dos... Publicou... Foram quantos anos? Vinte, dez, né? Dez publicações. Vou botar um pouquinho aqui para vocês darem uma olhada. O Galeria F, acho que essa é a primeira... É a primeira edição. É a primeira edição que a gente foi pesquisar. Foi a quinta bebê dessa fonte para fazer a nossa publicação. Então... A gente me provocou a partir da sua orientação. Para a gente ir fazendo. Então, Hamilton, falando um pouquinho aqui da sua experiência, vamos lá. Vamos ouvir um pouco aqui. Seu coração aguentar. Vamos fazer o seguinte. Bom, primeiro, acho que é importante que, sem eliminar a dimensão da vitalidade, da tortura, sobre o indivíduo, sobre a pessoa, Acho que a gente tem que deixar registrado, inicialmente, que a ditadura militar brasileira, ela está assentada num dos pilares que ela constrói desde o começo da sua relação com o poder, com o exercício do poder no país, com a prática da tortura. O objetivo vai sendo elaborado ao longo dos anos e a tortura passa a fazer parte da lógica intrínseca de mando do regime. A ditadura brasileira incorporou o ato de torturar seus opositores como lógica do seu exercício de poder. Isso eu acho que é fundamental para nós, que não percamos isso de vista. O objetivo da ditadura era o aniquilamento dos adversários. E nós, que nos levantamos contra a ditadura, éramos os inimigos da ditadura. Ou seja, as forças militares, as forças armadas brasileiras, durante um largo período, agiram como se fossem forças de ocupação. Assim como as forças nazistas na França e em outros países da Europa. Bem, então, esse eu acho que é um aspecto importante. Emiliano lembra, agora, na Argélia, que nós vamos ter, inclusive, uma elaboração, um registro impressionante, sobre a prática da tortura como instituição inseparável do poder colonial francês na Argélia, que é o testemunho do Henri Alegre. O livro se chama A Tortura. E ele era distribuído entre nós, até em edição, um e-mail agrafado dele, para que a gente soubesse qual que era a perspectiva que nos esperava. Acho que isso é um registro importante, porque eu acho que dele é que deriva esse dramático depoimento que a gente acabou de ouvir do Emiliano. Eu queria, eu pedi a vocês um pouquinho de paciência, eu vou ler um texto brevíssimo. Esse texto, ele foi escrito, assim, precariamente, no Don Código do Segundo Exército, aqui na Tomás Carvalhal, com Tutóia, durante o ano de 73, que foi um ano de massacre, todos nós sabemos. E ali, um militante, aliás, da AP, que eu conheci, que era na minha região, como um condontólogo, militante da Nação Popular, e que eu, num certo sentido, de dentro da minha célula, da célula do X2, do E-Código, eu acompanhei, o X2 é o chagre número 2 da delegacia de polícia, que foi convertido no centro de tortura, ali na Tutóia. Então, eu acompanhei uma noite desse, da vida, ou da tentativa de sobrevivência desse companheiro. E a Lu me propôs aqui, mas eu queria um pouco saber essa coisa do tempo, como é que é. Então, eu queria começar essa conversa. Nos poemas do Poço da Noite, tem um texto que se chama Testemunha, e que ele, em que eu coloco, o que foi, que eu pude perceber, do lugar onde eu estava, que foi a trajetória vivida por esse companheiro, pelo companheiro Oswaldo. Diz o seguinte, Meus olhos não anoitecem, e sei, não era esse o corpo que usavas para caminhar entre os homens. Tua carne é apenas tua dor. 19 e 30 Com os dedos da memória vigia, A cabeça cortada em pedaços de negro e relâmpago pelas agulhas dos dínamos. Os dentes cariados do algoz trituram o grito dos teus ossos. 23 horas Durante séculos enterrados, meus olhos não se fecharam. Um gosto de vidros estilhaçados risca a garganta e a água. Sinto, na sombra, o brilho dos punhais a percorrer o corpo, devastado o território de madeiras em fundo. Três horas da manhã, como um cego de olhos eternos a quem as facas do tempo arrancaram o véu das pálpebras. Vigido. Pasto de tempestades, Tua carne extingue a brasa dos cigarros num lago de sangue e sinras. 5 e 45 A garganta dos corredores devora tua vida. Fardo de sobressaltos. Meu peito não se encerrou. Sobrevivente, aqui te recebo bagaço devolvido pelas oficinas da morte. Sinto crescer o coração no peito, fogueira ardendo em madeira antiga, poema indeciso a desatar-se da alma inconsuntiva do teu silêncio. Passada essa madrugada, eu ouvi do coronel Carlos Alberto Brilhante Mustra a seguinte frase. Ele dizia Eu trabalho com informação. Esse cidadão não disse o nome. O que vocês querem que eu faça? No final da tarde desse mesmo dia, envolto num cobertor verde-oliva, passou o que eu imaginei fosse o corpo do Oswaldo. Ele sobreviveu. Ele está vivo, ajudou a fundar o PT e tudo mais. O que eu queria passar para vocês que estão nos ouvindo nesse momento, que é um momento de testemunho. Peço que o que o Emiliano nos relata é suficiente para uma entrevista dessas dimensões. mas acho que falta algo que está implícito naquilo que o Emiliano nos diz e está implícito nessa história que eu relatei aqui nesse poema. E que eu resumi numa frase. Chega um certo momento, e eu quero dizer para vocês que isso em grande medida aconteceu comigo também, é que o torturador, você chega a essa convicção, o torturador pode me matar, mas não pode me vencer. Porque a minha a morte, a minha morte é a minha vitória sobre a sua força. Eu quero que as pessoas pensem um pouco sobre isso. Porque isso é o estado do limite, digamos. Porque como isso não é? quem planeja não é o torturador, quem planeja é o torturador. E aí eu quero pegar o começo, o fim nessa história aqui. Muitos anos depois, já quando eu estava, já na época da construção do PT, enfim, trabalhando já em mobilizações, enfim, lidando com a multidão, não é? eu parei o dia lá à frente com a televisão e vi uma entrevista de um general de pijama, certo? desses reformados, confortavelmente instalado numa teletrona, contando reminiscências do período em que ele fez parte dos interrogatórios na época da ditadura. e ele disse uma frase que me pegou como um gancho no meio. Ele disse o seguinte para o repórter, o primeiro objetivo do interrogador é fazer com que o interrogado perca a noção do tempo. Quando eu ouvi isso, eu sofri um golpe, digamos assim, né? Por quê? porque o primeiro verso do primeiro livro dos poemas do povo da noite diz o seguinte perdemos a noção do tempo. Eu não conversei com o general ele não conversou comigo mas ele sabia o que ele queria. Mas ele sabia o que eu. Ou seja, a tortura no Brasil durante a ditadura militar não foi obra não foi obra de torturadores sádicos admiradores do Marquês ou daquilo que o Marquês descrevia ou o sujeito que tinha mal resolvido as suas não era um sujeito matabiliário que tinha problemas pessoais para resolver. Não! Faz parte da lógica de domínio da ditadura. Eu martelo nisso porque isso é o inominável é o inaceitável sobre qualquer ponto de vista para que permaneçamos humanos. Isso nós não podemos abrir mão. No Brasil nós não construiremos uma democracia como por exemplo os alemães construíram a sua no pós-guerra. os alemães não pediram a colaboração de Martin Bormann para construir a sua democracia. Os alemães não pediram a colaboração do Altman que foi preso na Bolívia para construir a sua democracia. Os alemães levaram esses senhores aos tribunais. Não podemos abrir mão disso. A sociedade brasileira só sairá da barbárie se nós conseguirmos incorporar esse processo e levar esses senhores a mostrar a sua cara. Nós hoje temos o rosto dos desaparecidos políticos publicados. Não temos o rosto dos torturadores no Brasil. Por quê? Porque nós temos orgulho do que fizemos. A foto da presidenta Dilma na auditoria quando ela está fazendo o depoimento dela é absolutamente emblemática porque ela é a encarnação da altivez. Enquanto que os seus julgadores estão com a mão na frente do rosto porque se envergonha do que está fazendo. Eles eram uma força. Eles eram uma força. eu quero relatar essa questão que a Lula nos propôs porque os absurdos que se produziram inclusive do ponto de vista jurídico dão conta não é apenas essas monstruosidades que a imprensa aqui há muito a contra-agosto publica sobre Rubens Paiva e outros heróis da resistência de lutadora eu sou testemunho do caso do assassinato de um casal em 1972 na cidade de Rio Verde das Abobras lá em Goiás sudoeste do Goiás foram assassinados Maria Augusta Tomás e Márcio Beto Machado o doicode do segundo exército participou dessa operação que resultou no assassinato dos dois em 1973 eu me encontrava pela terceira vez no doicode em 1973 quando eles chegam com a notícia e em 1974 esses dois jovens assassinados foram condenados pela justiça militar 12 anos de prisão a ditadura foi capada dessas monstruosidades por que fazer isso para dá-los como desaparecidos nós fomos resgatados e expomos essa monstruosidade alguns anos mais tarde 10, 12 anos mais tarde pelo trabalho de jornalistas que foram buscar essas informações bem eu penso que a experiência pessoal da dor eu costumo dizer que tem gente que tem a sorte de conhecer o próprio corpo pelo prazer que é a maravilha das maravilhas e tem gente que aprendeu o corpo pela própria dor e aí é a tragédia porque isso marca definitivamente a vida das pessoas é isso que eu me lembro de iria quer dizer o corpo cobra da razão eu vou contar para vocês um outro episódio que me parece emblemático não vamos imaginar que um torturador é aquele sujeito que não tomou banho que é cabeludão que é enorme não às vezes são pessoas absolutamente elegantes se alguém visse naqueles anos o coronel Carlos Alberto Brilhante Usper imaginaria ele como um oficial da SS elegantíssimo ele só não seria da SS porque ele é meio mulato talvez não tivesse espaço na SS porque não é ariano seguramente mas o coturno impecável a bomba impecável mesmo quando ele pessoalmente esbofeteou o atual deputado Adriano Diogo no mês de maio de 1973 em 1972 o Besson BC ele interrogou comandou a interrogatória ou seja comandou a tortura tudo isso que o Emiliano disse aqui que eu não vou me estender o capitão do exército Sérgio Santo Lima e o capitão Sérgio Santo Lima era um espírito refinado então como o torturado em geral está com capuz na cabeça para que ele não veja os valorosos combatentes que combatem contra homens e mulheres amarrados os indefesos os heróis que o primeiro artigo da lei da amnistia contempla amnistia de 19 e 79 a turma dos crimes conensos o capitão ele costumava dizer em voz baixa ele não queria que os ouvidos do torturado identificassem o timbre de voz a gente fica muito aceso todos os sentidos alerta ele dizia para a turma das barras de ferro a turma dos mãos de ferro esse só entende em dom maior e aí ele põe naquela época não tinha esses recursos modernos e tal ele põe uma fita cassete aí sim a todo o volume lá no décimo Bc em Goiânia e ele tocava a segunda sinfonia de Sibérios talvez para conseguir dormir depois e eu carreguei comigo a segunda sinfonia de Sibérios para vivo e quero dizer que o Sibérios não tem nada vivo com o capitão Sérgio Santoro acho belíssima a segunda sinfonia de Sibérios mas eu me obriguei a ouvir para separar a dor vocês lembram do laranja mecânica aquele maluco e a nona sinfonia de Beto lembra? pois é quer dizer eu passei anos ouvindo a segunda sinfonia de Sibérios para separá-la da dor porque repito Sibérios não tem nada com isso a música é uma música sublime e termino fazendo esse testemunho aqui voltando ao aspecto que me parece central o objetivo era aniquilarmos esse é o objetivo ou seja nós Emiliano eu tenho essa convicção nós perdemos nós fomos derrotados politicamente militarmente mas nós não fomos derrotados na nossa humanidade por isso nós fomos capazes de renascer e aí eu quero dizer uma coisa para vocês que acho que é absolutamente indispensável no dia 1º de maio de 1973 o ano dos mais terríveis nós estávamos no fundão parcelador do X2 ele tem um grupo de companheiros no fundão da Almança não é da Almança da Almança passou do Lodó passei passei é do X2 uma cela ela não estava muito cheia não mas ela tinha gente suficiente lá para a gente celebrar o 1º de maio os companheiros falaram não o 1º de maio a gente precisa e eram companheiros de uma de um segmento da esquerda que trabalhava com a esquerda digamos universal fora do planeta e eles começaram a fazer a celebração do 1º de maio a nossa data é a data da classe trabalhadora vamos conversar sobre isso aí eles começaram a fazer uma análise da situação internacional o mapa eu estava já há um ano e meio preso não tinha a minha mãe devem se passava no outro lado da rua estava ouvindo eles eram chegados digamos assim eu preso velho eu estava então com 25 anos e meio nessa zona eles precisaram a mais da situação internacional África Europa o que está dando o que não está vendo tal o avanço das forças revolucionárias em tal lugar em qual lugar etc e aí chegaram na conjuntura nacional propriamente e falei bom agora eu quero aí a frase que o companheiro estava fazendo a leitura disse foi companheiros a ditadura está aquada aí eu fiquei estupefato eu disse para ele assim companheiro se a ditadura está aquada e nós estamos aqui nesse lugar o que vai acontecer com a gente quando ela avançar por que eu estou querendo dizer isso porque a gravidez humana que a gente viveu não elimina esses absurdos de delírios que hoje a gente tem que tratar com bom humor por que porque nós somos da raça dos sonhadores é dessa turma que nós somos genial nós recebemos aqui um bocado de perguntas e temos que caminhar para a nossa finalização nós já passamos de 700 pessoas assistindo a gente mas mesmo com a audiência aumentando nós não vamos competir com os telejornais nem com mais nada disso embora a aula de história certamente esteja muito melhor do que qualquer um desses oficiais mas eu vou dar uma lida em todas as perguntas que a gente recebeu aqui para agradecer as pessoas também porque elas são dirigidas aqui um pouco dos temas e a gente entra nessa o que eu vou pedir para que vocês façam as considerações finais com algumas questões mas vamos lá minha charada Luciana Mendes do Recife que agradecendo e que já consultou a revista no portal e tal pergunta aqui para a gente o que vocês consideram a questão crucial para a derrota da ditadura no Brasil depois de tantos anos 21 anos de ditadura o que é que leva a queda da ditadura quais são os motivos a outra Carolina pergunta aqui para ir diretamente para o Emiliano se você conseguiu trabalhar como jornalista durante a ditadura como foi esse processo de você se tornar jornalista e como foi a relação com a imprensa durante o processo da ditadura Carolina aqui agradecer cada um e cada uma que está fazendo as perguntas aqui a gente selecionou algumas que realmente foram muitas aí acho que essas últimas três fazem mais paralelo com o presente qual é o saldo das batalhas da ditadura que a gente pode ver hoje aí o Emiliano na fala que ele cita que o Emiliano diz que eles eram que vocês eram os vândalos à época nós podemos traçar um paralelo com o que nós temos hoje com o que está acontecendo no Brasil hoje então essa é uma inevitável pergunta que iria aparecer aqui hoje eu quero dizer para você quem fez a pergunta eu fiz o seguinte que o vândalo não era ele eu era o ostrogono 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 e os vizigodos também foi o Ricardo Mello de Belo Horizonte que fez essa pergunta para a gente o Paulo Dias aqui de São Paulo e a Léa Dias de Florianópolis fazem perguntas bem parecidas como é que a gente faz para levar atualmente para a juventude que não viveu isso que não não tem familiaridade com esse processo da ditadura não tem memória viva sobre isso como é que a gente faz para levar esse momento da história para a atual juventude as opções que foram feitas para a juventude que vocês relataram aqui que não eram opções de loucura ou de ensandecimento mas que tinham muito mais a ver com a conjuntura do que qualquer outra coisa como é que a gente faz esse paralelo com hoje e como é que a gente e aí a Léa Dias também faz essa pergunta uma pergunta nesse sentido como é que a gente faz para enfim falar sobre isso como é que faz para atingir a rede de escolas como é que se trata isso do ponto de vista do Estado hoje e aí para a gente ir encerrando aproveitando o bojo dessas perguntas aqui eu queria que vocês falassem sobre aí duas coisas que não podem passar em branco nesse processo que nós estamos constituindo agora de debate que uma delas é hoje essa a opção de constituir uma política de memória e verdade no Brasil a opção política de constituir a comissão da verdade essas iniciativas elas têm dado conta como é que vocês têm visto esse processo nós tivemos em outros países da América Latina experiências enfim diferentes da nossa alguns há mais do que mesmo mas acho que vocês lembraram bem aqui até agora nós não temos o rosto dos torturadores nós não temos a cobrança mais explícita a Emiliana até hoje responde o processo de gente que se sente no direito torturador que se sente no direito de se queixar quando é citado então eu queria que vocês falassem um pouco disso e por fim para nós é importante entender um pouco como é que isso tudo deságua o Amito começou a falar um pouquinho deságua na experiência do partido dos trabalhadores como é que isso com essa quem está nos assistindo não vê a parede aqui na lateral mas a gente foi aqui está aqui a gente é dá uma passadinha aí nós temos aqui na lateral uma série de ícones de cartazes que fizeram parte da constituição do PT e muito dessa nossa história do estabelecimento do PT algumas dessas imagens e outras a gente pode ver inclusive está entrando no ar hoje nesse momento aqui o que a gente chama do site específico do 59 do golpe que é o www.fpabramo.org.br barra golpe 50 é isso? golpe 5 a gente perde aqui golpe 50 anos então todo dia nós vamos ter viu Amito e Emiliano se vocês puderem nos ajudar também com isso todo dia vai entrar no ar uma imagem do nosso acervo que tem a ver com esse processo da experiência dos petistas seja lá em que de que letrinha vieram a experiência dos petistas nesse processo da ditadura e um depoimento entre eles os de vocês mas de militantes que participaram do processo então para finalizar eu queria que vocês falassem um pouco só dessas várias coisas que eu lembrei aqui agora para a gente fechar aqui nessa próxima meia hora a nossa entrevista já agradecendo aos 700 mais de 700 internautas que acompanharam que estão acompanhando esse debate que ficou a gente começam quem aqui vamos ver o mais velho o segundo ele eu sou dois anos mais velho que ele e aí eu já fiz as contas bem eu começo primeiro agradecer muito nossa fundação e aos nossa pessoal branco que tiveram uma conversa extraordinária na vida do país eu não digo na vida do PT porque seria pouco tem tido uma importância muito grande na vida do país pela capacidade de reflexão pela contribuição que tem dado ao conhecimento da vida brasileira no sentido mais amplo e segundo aqueles que estão nos assistindo e participando não é muito fácil para a gente esses momentos são momentos que eu já disse a vocês que estão vivendo momentos muito tensos porque tendo que revisitar todo o período por causa da edição além de eu estar escrevendo sempre como vocês sabem o décimo livro já publicado eu agora estou vivendo o episódio Lamarca de novo que a editora me pediu para fazer uma outra edição agradecer muito a aqueles que estão nos assistindo pergunta sobre o que foi crucial para a derrota tágica Hamilton situou o fato de que nós sofremos uma derrota política se a palavra conver militar que eu não sei nem se a gente pode dizer desta maneira porque nós éramos a formiga contra o martelo pilão como disse o general Adir Fiusa de Castro nós usamos o martelo pilão contra a formiga ele usou essa expressão na linha toda da concentração que desenvolveu o Hamilton sobre o papel da torquia eles não tiveram eles não tiveram nenhuma nenhum cuidado absolutamente nenhum em usar a tortura como método absolutamente rotineiro não foi algo assim vamos ver quem é que a gente tortura não caiu tira a roupa não tinha nem muita e também não houve distinção isso eu digo no meu texto nem dizer assim não mas o partidão eles pouparam não eles mataram 20 caras na direção do partidão operação radar não era todo mundo eu até disse isso nessa reunião da VAR que começou aquele negócio parece só esquerda nada não todo mundo ué como espai eu não era nenhum não era um cara extraordinário da luta política mas não era nem esquerda nada estava ajudando simpatizante uma figura de grande qualidade mataram subindo pronto até hoje agora já está já está sabendo até quem as pesquisas levaram já até o cara que foi o principal assassino dele então a ditadura foi isso foi esta violência e o que disse Hamilton passou um pouco mais quem sabe não sei talvez seja mais cético a tortura é humana ela não é desumana a tortura é do humano só o humano tortura e Hamilton tem razão numa coisa só nos transformamos numa humanidade civilizada se eliminando da tortura agora que as coisas da argéria estão vindo a tom você falou tem razão no livro mas hoje se você pegar a carta capital tem a morte daquele jovem do partido comunista que é assassinado e o eu não consigo nem soletrar o nome do grande cara da da tortura gelina então na carta capital desta semana ele resolveu aos 93 anos falar nós matamos mesmo ele porque ele estava dizendo que que ele morreu na tortura não, não morreu na tortura resolveu eliminar o cara mais famoso do partido comunista eles não não mataram porque já era problema ele não vamos eliminar para dar um exemplo então a tortura tem esse lado e nós recebemos toda essa carga da tortura de centros como este como da Argélia como da Inglaterra dos Estados Unidos onde todo mundo sabe que eles orientaram a tortura aqui e depois nós fomos a ditadura brasileira foi a mola mestra das outras ditaduras na América Latina foi lá ensinar foi lá ajudar foi lá matar junto porque às vezes a gente faz essas comparações risco a gente até a gente fazer a história da dita branda da Folha de São Paulo você dizer não, mas aqui matamos apenas 500 e pouco então como se nós sabemos o que foi como foram mortos e a tortura tem um lado para usar uma expressão moral tem um lado covarde sempre não houve guerra entre nós e eles não houve eles nos mataram da forma que mataram os que foram mortos e deixaram sobreviventes como nós nunca vamos nunca da nossa alma desaparecerá as marcas da ditadura por mais que a gente queira de minha alma nunca vai desaparecer esta marca de tudo pelo que nós façamos e o Senado lembrava ter um torturador que estava processando com dois processos um atrás do outro e tal e processando porque ele torturou o Renato Taponsos Carvalho companheiro do BR eu fiz matéria e ele estava processando fica lá estou mobilizando fiz disso um fato político evidentemente mas é nós fomos nossa nossa organização da resistência do jeito que foi organizada nós fomos derrotados se podia ser diferente se não podia se isso e aquilo e teoricamente também nós nos equivocamos mas essa é uma discussão demorada quem acabou derrotando a ditadura foi o povo brasileiro não é uma figura de retórica porque às vezes nós nos acreditamos a esquerda às vezes se acredita portadora da verdade então nós e tem todos os méritos que quiser nós não estamos abdicando dos nossos méritos de termos acendido uma luz para dizer que é possível lutar contra a ditadura mas ao mesmo tempo aquilo que o Hamilton disse eu digo também num título do Lamarca o inimigo está nos cercando não deixamos que ele escape é um título porque é isso mesmo a mesma coisa que ele ele ouviu lá dos posadistas que creio eram os posadistas isso está no meu livro também o Lamarca e a tragédia do Lamarca não vamos sair daqui não que a gente segura segura como claro que não segurava morreu foi uma tragédia a tragédia do cerco do Lamarca vai aí envolve a morte da Ilar da Ilar a morte da Ilda a morte do Otoniel a morte do Santa Bárbara a morte do Zé e a morte do Lamarca as marcas todas que ficaram um tiro na cara do outro livro outro tiro no dedo as marcas tem física do outro livro até hoje então quem acabou foi o que? a ditadura foi no ventre da ditadura que se desenvolveu uma sociedade civil é curioso isso porque a ditadura não conseguiu empolgar as massas do Brasil pode falar a gente tem uma Copa do Mundo não sei o que mas ela nunca foi ela nunca foi isso sempre deu muita discussão dizer isso mas eu creio que é correto a ditadura não foi no sentido político ela não foi uma ditadura fascista claro a expressão fascista é usada para dizer que ela foi violenta isso não precisa porque nós estamos sabendo só falando de violência da ditadura mas ela não foi fascista porque Mussolini tem apoio das massas populares olha alguém tem dúvida disso eu até Poções que é uma cidade da Bahia tinha gente lá que veio exilado que amava Mussolini não gente do povo o povo italiano amava Mussolini o Hitler mobilizou as massas a Alemanha até hoje carrega essa carga nas costas essa culpa então a ditadura não conseguiu fazer isso com a sociedade civil não foi isso e a partir dos anos de meados dos anos a gente situa as coisas com fatos a morte do Herzog mas tem uma antes ainda um pouco que a morte do Vanuc e tal tudo isso são momentos mas está a partir de meados de 75 está em gestação uma sociedade civil no Brasil porque a gente pensa que essas coisas acontecem por acaso que nós também chegamos o PT chegou chegou por aqui decidiu o Lula e tal não é assim tem tem a sementeira tem o povo se organizando eu fiz um artigo esses dias democracia e ditadura discutindo isso porque como a ideia com a tese correta das transições conservadoras no Brasil nós vamos deixando de lado o fato de que o povo brasileiro construiu uma história extraordinária do seu jeito e da sua maneira que muitas vezes não é nossa não muitas vezes nós somos atropelados positivamente o povo brasileiro por que que veio a gente fala assim abolição da escravatura aquilo é como outros negros como é que chegou a abolição da escravatura por alguma bombade real ou foi pela luta centenária dos negros fazendo pacientemente aquela luta do jeito que eles podiam da maneira que podia mantendo a religião africana e saindo e fugindo e fugindo e fugas e quilômetros como é que foi bom mas não completou ali não conseguiu fazer claro que não conseguiu nós estamos lutando até hoje para os negros que tem igualdade no Brasil e tudo a revolução de 30 foi um ato do Getúlio resolveu botar os cavalos no catê ou foi lutas operárias e mais lutas operárias como é que foi derrotar a ditada e por que que fizeram 64 se não pela luta para reprimir o movimento popular que avançava estupidamente no Brasil e que impulsionava um governo reformista muito positivo porque nós nos acostumamos também com algumas com algumas cláusulas pétreas né o populismo no Brasil e não traduzimos o que é a luta do povo por isso eu já ouvi isso de alguns argentinos também mas criticamente a operativa na Argentina não vai dar atenção se essa guerra tem um quilo de carne na mesa todo dia no chamado peronismo que nós esclarebamos eles diziam pra gente né então o que eu estou querendo dizer eu fiz até um artigo muito rápido na democracia e ditadura dizendo isso essa mania de subestimar a presença do nosso povo dos trabalhadores brasileiros pensando amplamente na construção da nossa história é uma coisa que nós não podemos fazer como é que aconteceu a derrota da ditadura quando começou a sociedade civil se levantar se levantar nós fomos aprendendo revendo nossas posições compreendendo a necessidade da luta política ampla compreendendo a necessidade da participação das massas populares no processo veio a campanha da Anistia que era pequena não era grande veio a campanha das diretas que foi extraordinária foi uma mobilização de massas incomparável no Brasil e ali ela derrota não foi a campanha das diretas que derrota a ditadura mas ela foi essencial para mostrar que ela não tinha mais saída ah mas aí fez uma transição conservadora eu digo foi excepcional nós termos acabado com a ditadura em 85 acabou por força da luta do povo ah mas nós sabemos que foi a Anistia como foi nós sabemos tudo isso mas nós sabemos também que momento extraordinário foi a Anistia com a volta de tanta gente com a volta do irmão de Fio com tanta gente que nós recebemos de volta com a saída da cadeia de tanta gente e com a reorganização e que deu já tinha o PT já tinha acontecido por força dessa luta o PT não é só uma decisão voluntária nós vamos fazer um partido pode fazer por conta da luta dos trabalhadores na articulação da sociedade civil então eu digo foi dessa maneira que a ditadura foi derrotada não foi como a gente pensou vamos juntar um bocalhão e olha que eu estou destacando os médicos não está falando aqui juntamos homens mulheres aqui na AP na VPR na ELN não perceberam não perceberam não perceberam e outra estratégia vamos pegar armas e vamos derrotar esses caras que é o único jeito não era o único jeito nós fomos derrotados reconhecer isso é essencial também porque às vezes há aqueles que querem dizer não a culpa é que nós não organizamos direito a culpa é que faltou armas não era uma estratégia equivocada ponto isso é para discutir depois eu sei disso então eu considero assim esse primeiro ponto eu creio que também a gente devia falar sobre ele porque aí a gente vai matando ponto tudo bem eu vou acrescentar o que ele disse uma coisa bastante objetiva com relação a pergunta que ela faz quais são as causas da derrota na vida eu acho que acho que há um primeiro elemento que nós não podemos perder de vista a crise do petróleo de 73 isso bota um problemaço para uma uma um regime ditatorial absolutamente fechado em que as decisões políticas estavam formadas num espaço tão estreito que mesmo o empresariado que apoiou a ditadura desde o golpe já se via alijado do símbolo que tomava a decisão esse é o primeiro elemento segundo na linha daquilo que diz o briniano nós temos que levar em consideração o seguinte as políticas econômicas da ditadura produziram a maior concentração fabril e portanto a maior classe operária fabril que o brasil tinha conhecido ela produziu isso ela concentrou né um exército numerosíssimo né de trabalhadores esses trabalhadores estavam inseridos como mão de obra no setor de ponta da economia e estavam excluídos da política o PT eu vou dizer isso daqui a pouco em grande medida o PT nasce para resolver essa contradição que é inserir aquele setor da sociedade decisivo do projeto de desenvolvimento então na esfera política o PT é o instrumento dos trabalhadores para fazer a disputa no espaço da política que até então ele passava fora a classe passava fora esse é o segundo aspecto o terceiro é que se gestou dentro da sociedade brasileira particularmente ali nós temos que fazer uma referência obrigatória por dever de justiça a igreja católica no Brasil ela desempenha um papel decisivo decisivo no sentido que ela se torna com um espaço protegido porque os militares podiam tudo no Brasil mas não podiam nomear bispo e aí se desenvolve de 64 até 85 o que eu chamaria uma geração luminosa de bispos católicos que são pessoas absolutamente indispensáveis para a gente compreender como se deu o embate entre uma instituição que estava fora em oposição no alcance da repressão em oposição uma igreja que em 64 apoiou oficialmente o 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 vai ter valdir calheiros em volta redonda élder câmara do recife augusto fragoso em crata luz José Maria Pires em João Pessoa Pedro Casaldáliga em São Félix do Araguaia Tomás Balduíno em Goiás Alano Pena em Marabá Luís Osmachayla Alonísio e Ivo são importantes e essa figura maior é Valides Paulo Evaristo é essas pessoas elas tinham não apenas uma incidência política de grande relevância do Luciano Mendes era interlocutor indispensável nos anos finais da ditadura quando a ditadura percebeu que tinha se descolado dos seus apoios. Então, Dom Luciano era consultado e sempre teve uma conduta extraordinária de solidariedade com os movimentos sociais. A Igreja Católica, mas não só ela, vamos lembrar, a ISLB, os luteranos, que desempenharam um papel muito importante, os metodistas, que desempenharam um papel muito importante. O que significa isso? Estava sendo gestada uma sociedade civil que o Brasil não conhecia. Então, esse é um outro elemento. Por outro lado, qual que é o fator decisivo, concretamente? É que nós fomos forçando o sistema político-social. E então, aí sim, sou da liderança do movimento operário, mas não exclusivamente do movimento operário urbano. Nós vamos ter no ano em que o companheiro Lula reunia em Vila Euclides assembleia de 120 mil pessoas metalúrgicos para fazer o debate nas grandes, nas mega assembleias de São Bernardo. Os canavienos de Ternambuco mobilizaram 250 mil pessoas. Imobilizações, quer dizer, o Brasil estava fervendo. Então, as causas da derrota, da ditadura, com as características que o Brasil tem, com a transição pelo alto, elas obedecem a essa ordem de fatores, que são muito importantes, cada um deles, nessa composição de forças que levou o regime ao colapso, a partir, com a mobilização das diretas, que aparentemente foi uma derrota, do ponto de vista institucional, sacudiu definitivamente os alicerces do regime. Aí, quer dizer, estávamos, nós já, é bom sempre fazer registro aqui em nome do Glorioso, porque a campanha das diretas não começou com o editorial da Folha de São Paulo, no dia 25 de janeiro. A campanha das diretas começou no Pacaembu, em novembro do ano anterior, mobilizada pelo Partido dos Trabalhadores. Isso não se pode separar, porque nós temos que dizer que a construção democrática do Brasil é inseparada da história do Partido dos Trabalhadores. Então, fico por aqui. Entendeu? Considerações? Bom, eu vou, eu vou, então, só responder duas ou três aqui, questões, a segurança do jornalista. eu não era jornalista, eu fui, eu comecei a ser jornalista na cadeia, porque nós, nós não tínhamos, ficávamos celas fechadas durante um ano, por aí, e aí não tinha, cadeia entra tudo, vamos nos entender, né, esse negocinho, querer, vai sumir, não vai ter isso na cadeia, não vai sumir. Só nós agora, com o ZTC, João Paulo, nós aqui não podem entrar, nem telefone, né, mas cadeia, aí não podia, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, nós botamos um rádio para dentro, botar tudo para dentro, não tem coisa, botamos um rádio para dentro, eu era o sujeito que pegava o rádio, e eu via, de meia e meia, a hora do ciário, pegava uma meia folha, papel, ofício, botava um cabeçalho, jornal de notícias, e aí, não tem Twitter hoje? Um a um, duas linhas, cada notícia, não era mais do que isso, não era 140 caracteres, mas era quase isso, fazia então notícias curtíssimas, frente e verso, da meia folha, papel, caneta vermelha, que eu me lembro, e, às seis horas da tarde, não, às nove horas, aí então, eu enrolava, botava um barbante, e ele passava por debaixo, daquela coisa da electricidade, ia de cela em cela, as notícias do mundo, e no Brasil, acolhidas desta maneira, durante o dia todo, fiz isso durante um ano, depois, abriram as celas, durante o dia, a gente ficava com o cela aberto, na galeria, aí não cabia mais jornal nenhum, e aí eu comecei a, quando saí, eu, eu quero ser jornalista, e rapidamente, fui ser jornalista, o jornalismo sobre a ditadura, eu trabalhei, tanto na Tribuna da Bahia, quanto no Jornal da Bahia, quanto no Espatão, era um jornalismo, absolutamente, condicionado, evidente, eu, logo que comecei, na Tribuna da Bahia, eu fiz uma série, sobre a libertação, das colônias africanas, mas não assinava não, eu estava em liberdade, condicionado, eu tive, a minha experiência, no Jornal da Bahia, comecei a crescer lá, tive um crescimento rápido, no Jornal da Bahia, tanto que eu fui tirado da Tribuna, com um salário melhor, para ir trabalhar no Jornal da Bahia, o Luiz Arthur de Carvalho, este que me mandou para a tortura, ele pediu a minha demissão, o Jornal da Bahia, não é brincadeira, pediu que eu fosse demitido, e eu disse, e eles disseram, os donos do jornal, vá lá conversar com o Luiz Arthur, ele disse, não tem hipótese, eu não vou pedir a Luiz Arthur, o direito de trabalhar, ou vocês me mantêm aqui, ou me demitem, aí é problema de vocês, não me demitiram, para fazer justiça, tanto o João Falcão, o dono do Jornal da Bahia, quanto o Joacim Góes, do do da Tribuna, foram absolutamente generosos, e corajosos, o Joacim, mais ainda, porque o Joacim, logo que saiu da cadeia, me acolheu lá, então aí, o jornalismo era constrangido, sim, era limitado, era, agora, dizer que o jornalismo brasileiro, viveu sob censura direta, também, não é verdadeiro, poucas publicações, tiveram censura direta, o Estadão, durante o tempo, a Veja, durante o tempo, a Tribuna, a imprensa, durante o tempo, mais que os outros, e o resto, de alguma forma, e a imprensa alternativa, sem dúvida nenhuma, mas o resto conviveu, e houve, de modo geral, da imprensa brasileira, cumplicidade com a ditadura, a imprensa brasileira, dava a nota oficial, sob a morte de companheiros, como se atropelados fossem, como se companheiros outros, tivessem matado, tem um livro, do Bernardo Cursiste, que é muito, e vários outros, tem também, o Cândido de Guarda, da Beatriz Cuxa, que mostra, como a Folha, era íntima da ditadura, da tortura e da repressão, como a Folha, serviu, a ditadura, não escrevendo apenas, não, não, a Folha, foi parte da ditadura, foi parte íntima, da ditadura, é, 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 uma coisa, que nós não podemos esquecer, então, eu quero, para finalizar mesmo, porque, tem, vamos ficar, questões, sem, sem responder, mas eu posso dar o meu e-mail, posso responder, as pessoas, e farei com prazer, agradecer muito, aos que nos, aos que compartilharam conosco, essa tarde, para nós foi um momento, como, falo por mim, tenho certeza, que falo por a Bíblia, foi um momento, muito, muito rico, e, e, penso, a medida que isso se propague, possa servir a novas gerações, porque houve perguntas, a esse respeito, para compreender, o que foi o terror, daqueles 21 anos, sem dúvida nenhuma, nenhum anos de terror, e, por que, que nós estamos, descomemorando, estes 50 anos, para que, ditadura, nunca mais. Daniel, gente, queria agradecer, na verdade, a todos que nos assistiam, agradecer ao Milton, agradecer ao Emiliano, foram 11.080 visualizações, no Facebook, na rede social, de maior abrangência, falei a marca, sem querer, mas foram mais de 11.000 visualizações, dessa nossa atividade aqui, essa é só a primeira, nós estamos começando por aqui, mas tem uma longa agenda, que está disponível, a partir de agora, no www, fpabramo.org.br, barra, copo e 50 anos, a próxima atividade, nossa aqui, Hamilton, desse nosso calendário, é na Bahia, é o Fórum do Pensamento Crítico, que é uma semana de debates, que nós vamos realizar, entre 24 e 28, em parceria, com várias instituições, que são, nossas, parceiras, na jornada aí, então, agradecer, a Fundação Maurício Graboz, a Fundação Lenel Brizola, a UNE, a UBS, o MST, a CUT, a CTB, a Levante Popular da Juventude, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, a Secretaria de Justiça do Ministério da Justiça, a Comissão da Amnistia, a Comissão da Vordade, a PT, a PCdoB, que tem sido, sem dúvida, foi, a gente abriu o debate, rapidamente, essas parcerias foram aparecendo, e dizer que nós vamos estar até o final de abril, realizando uma série de atividades, esse calendário está no site, e para fechar, para fechar, mesmo a momento, eu queria pedir que você lê-se um dos poemas da noite, para a gente, do povo da noite, para a gente poder encerrar essa transmissão aqui. Era bom você falar como é que esse livro foi, e eu acho que é uma coisa que você não falou, esse livro tem uma história extraordinária. É, mas o tempo é curto. Mas, fala um pouquinho, eu queria, teve uma pessoa, que perguntou, como passar para a juventude, essa história? E eu quero dizer o seguinte, nenhuma organização social ou política individualmente consegue passar isso de maneira adequada, suficiente. Para passar essa história, é preciso fazer uma reforma na educação brasileira. Para passar essa história, nós precisamos de refazer o currículo das Forças Armadas do país, que até hoje, homenageia o carniceiro em Milho Médici. é preciso de tomar medidas de Estado para que a gente trave essa batalha de maneira eficaz. Sem abrir mão das responsabilidades que as organizações sociais e políticas devem fazer, cumprir a sua tarefa de trazer permanentemente o debate dos valores, os valores da liberdade, os valores da tolerância, os valores da democracia, como devemos defender. Então, eu queria citar o exemplo de ontem para dizer que nós, que nos anos 70, no Brasil e em outros lugares do continente, fomos delatados politicamente, militarmente, nós hoje somos vencedores. Ontem, tomou posse pela segunda vez na presidência do Chile, Michel Bachelet. Michel Bachelet é filha de um general leal, salvador aliente, e ela recebeu a faixa presidencial das mãos de Isabel Alente, filha do presidente assassinado no dia 11 de setembro. isso significa que a América muda. Isso significa que os delirantes dos anos 70 voltaram à cena e buscam conduzir seus povos para um futuro melhor. Por isso, eu queria dizer a vocês um poeminha que não foi publicado nos poemas do povo da noite, ele está à procura de um editor, junto com outros poemas, por um livro que vai se chamar A Estrela Imperfeita. E diz, o poema se chama Os Invisíveis, diz o seguinte, A noite terceira o pães e a noite nos reuniu em torno da forja por anos atados ao ritmo seco das máquinas e já não éramos apenas os ferreiros que manejam o fólio, os artesãos de obscuras oficinas, fomos multiplicados pela noite aos milhares na linha de montagem, invisíveis dentro do uniforme azul. Anoiteceram o país e a noite nos dispersou como sementes no bico dos pássaros migradores, envenenados por esse doce trajo de esperança, lançados ao longo de ventos e tempestades e noturnamente germinamos em terra lheia. Anoiteceram o país e a noite dissolveu os versos que cantávamos denunciando a dor e a sombra para nos reduzir a uma nação de muitos. Mas tecemos nas pontas dos dedos a rede de rendas que sustentou a vertigem dos sonhos e converteu em gesto a canção ao ouvido sussurrado. Amanhecemos o país e porque amanhecemos o país é possível distinguir as cicatrizes e sombras que carregamos no corpo e na alma marcada a ferro pela força ou pela sutil habilidade de quem nos pôr combater. Amanhecemos o país recriamos o espaço das ruas ainda sitiados pelo silêncio. Escrevemos no mundo a palavra que sangrava nossa boca das línguas de terra que cultivávamos entre a cerca e a morte no asfalto. Ocupamos a terra ociosa e sentamos na mesa dos palácios e perdemos a inocência. onde se ocultam os cordões da rede tecida pelos sonhos de Dorsalina Polador ou pelo cotidiano humilde moldado no barro pelas mãos de Margarida Alves. Quem a essa hora pode alumiar a pedra que guarda a memória dos nomes em nome de quem desembarcamos aqui? Termino dizendo que a democracia brasileira deve a si mesma esse exercício de compreender e de assimilar a tragédia que nos colheu durante os anos de 64 ou de 65. E para contar para quem chega para gerações seguintes para quem nunca mais acontece. Obrigada, gente. Muito bem. Obrigada.